Obrigada, Rios. Bom, pessoal, bom dia. Todo mundo já fez aí a sua torcida matinal para que a gente não tenha problemas com a internet, eu espero que sim. Vamos continuar sem grandes atrasos aqui. Só relembrando, por favor, em especial agora que teve esse probleminha técnico que ninguém estava me achando, eu vou pedir mais do que nunca, então, para que durante a apresentação vocês mantenham aí as câmeras, os microfones desligados e, em especial, não tentem pegar para mover aí a apresentação. Eu já deixei no link, eu estava como usuária desconhecida, mas tem aí o link da apresentação de novo, da terça-feira, também coloquei o link da apresentação do que nós fizemos ontem ou conseguimos avançar e também dessa primeira parte aqui da manhã de hoje que a gente vai continuar os esforços do que estávamos discutindo em termos de como conceber bem os nossos indicadores do PPA, tá? Lembrando, a nossa atividade aqui está sendo gravada, o que é bom que se vocês precisarem retomar alguma informação, alguma dica, algum conteúdo que foi passado, o vídeo vai estar disponível para todo mundo, ok? O material de hoje que a gente usar na segunda parte, eu e o João, depois, na sequência, a gente manda com vocês, porque tem alguns pontos que a própria equipe da coordenadoria de planejamento, ao final vai passar como alguns combinados, algumas informações gerais para vocês, ok? E, como já foi feito ontem, dúvidas podem ser registradas aí no chat, pode ser na medida em que eu estiver desenvolvendo mesmo a fala, a apresentação, mas a gente vai ter logo, daqui a pouquinho, um espaço para a gente poder também abordar com mais direcionamento e mais especificamente cada uma dessas dúvidas. Ontem, a gente ficou no chat aí, no meio da confusão, da tentativa da gente ter também avançar. Ficaram no chat algumas perguntas de alguns colegas, de vocês que foram registrando as dúvidas. Ao longo aqui da minha exposição, eu já vou também tentar trabalhar com essas dúvidas, tá? E aí a gente vai também agregando com as questões que vocês forem pontuando agora, ok? Bom, vamos continuar então, vamos começar. Eu espero que o resto do pessoal não desista e volte também aí a atividade com a gente. A gente discutiu... Cassiana, por favor, compartilhe o link novamente. Gente, alguém da coordenadoria pode resgatar os links aí e colocar de novo, por favor, para o pessoal, enquanto eu vou desenvolvendo? Obrigada. Ontem a gente tratou, então, eu acho que é um dos pontos principais quando a gente está falando de... Pode deixar, Vicente, estou começando por isso. Quando a gente está tratando de programas voltados a resultados, baseados em metodologia do orçamento por resultados, a gente falou a respeito do que são indicadores, por que que nós nos utilizamos de indicadores no PPA, que tipos de indicadores no nível de programa são utilizados, quais as recomendações mais gerais que a gente deve observar na hora em que estivermos pensando, selecionando ou produzindo os nossos indicadores, e a gente destacou, em especial, faltou um quê aqui? Por que usamos indicadores nos nossos livros de programa, nos nossos programas? Retomando esse ponto, porque ele é bem importante, para dar o entendimento a respeito do... Por que trabalhamos com uma metodologia voltada para resultado? Primeiro, a gente usa indicador, porque é por meia dos indicadores que a gente vai mensurar se a gente está entregando direito, da forma como estava sendo planejado, os produtos que ali estão postos, se a gente está gerando aqueles efeitos positivos, em termos de resultado... que a gente previu que o nosso programa gerasse. Além disso, é a partir desse acompanhamento, dessas informações que os indicadores nos geram, que é possível nós, gestores, avaliarmos se é necessário a gente ter algum nível de aprimoramento dos nossos programas, se as coisas ali estão funcionando, se elas estão funcionando da melhor maneira, e se não estão funcionando, o que está acontecendo que não está dando muito certo? Então, os indicadores estarem presentes dentro do nosso programa, eles nos ajudam nesse sentido. Como atrelados a esses indicadores, a gente também tem metas que me digam, me informam um compromisso quantitativo, numérico a respeito de onde eu vou chegar, eu também posso com isso, e também a partir dos dados, das informações aí, dos resultados ao longo da minha execução, apoiar um processo de alocação de recursos orçamentários que esteja baseado aí nesse futuro, no que eu quero gerar, no que eu quero em termos de produto, no que eu quero gerar em termos de resultados, e mais do que isso, eu viabilizo, eu facilito a transparência e a prestação de contas, porque eu tenho dados muito claros, informações muito bem estruturadas e organizadas, que me permitam aí viabilizar o controle social, que me permitam aí viabilizar o acesso a informações por parte aí da população, de forma geral. E aí a gente também discutiu sobre os tipos de indicadores e elementos gerais, que a gente vai detalhar um pouquinho agora, nessa parte da manhã, que foi a parte que ficou um pouco bagunçada ontem, a respeito do que a gente precisa pensar e conceber. Primeiro, são indicadores no nível, ao lado que a gente chama de objetivo do programa, que são os indicadores de resultados, que eles vão traduzir o resultado lá, o alcance do objetivo, eles são obrigatórios para os programas finalísticos, e eles são limitados a quatro. Cassiana, se eles são obrigatórios, são limitados a quatro, eu preciso ter pelo menos um, né? Claro, é meio óbvio. No nível dos indicadores de produto, eles são obrigatórios para aqueles produtos classificados como finalísticos de melhoria de gestão, e no PPA, nesse que nós estamos trabalhando, 24, 27, eles são basicamente de dois tipos, e ambos são obrigatórios, tá? Isso quer dizer, Cassiana, cada produto vai ter dois indicadores? Perfeito, cada produto vai ter obrigatoriamente dois indicadores. Um, que a gente está chamando de indicador orçamentário, que é o, que nesse PPA 2023, que está sendo finalizado, ele é aquilo que é chamado de indicador LOA, ele expressa sempre que possível a quantidade, ou seja, o volume de bens e serviços que eu estou entregando aos beneficiários do programa, ou que eu estou pretendendo entregar na hora que eu estou definindo a meta. O indicador qualitativo é aquilo hoje que dentro do contexto do PPA 2023, ele é o tal do indicador PPA. Lá no SIM PPA, quando vocês entram, vocês observam isso. Ele tem o objetivo de trazer para análise, para acompanhamento aí do produto, outros elementos, outros aspectos, que vão facilitar a compreensão aí, em termos mais, como o próprio nome já diz, qualitativos daquela minha entrega, daquele meu produto, seja em termos de revelar o nível de cobertura, a qualidade daquela prestação de serviço ou daquele bem que eu estou oferecendo, uma frequência na entrega, se esse elemento é importante, é essencial, né? Eu entreguei uma vez e não entreguei mais aquele meu produto. Poxa, aí meu público-alvo ficou aí a ver navios e não conseguiu, por causa disso, usufruir daquele meu produto, de tal forma que a gente propiciasse aí o alcance do meu resultado, o alcance do resultado que a gente estava prevendo no âmbito desse programa. E aí a gente começou a tentar falar sobre o que a gente está trabalhando, como é que a gente recomenda que vocês façam esse esforço aí de definição e seleção de indicadores no nível do programa. E a gente está trazendo como dois momentos, tá? O primeiro momento é gastem um tempo para pensar que dimensão eu vou mensurar, né? O que é mais relevante ali no resultado? O que é mais relevante ali no meu produto? E que dimensão, que elemento eu vou considerar na hora que eu estiver selecionando indicadores para estarem acompanhando esse produto ou até mesmo formulando nove indicadores para estarem acompanhando esse meu produto. E o segundo passo, ele vai ser bem constituído e bem formalizado na etapa... na etapa 5. Gente, tem alguém com o áudio aberto. Não esqueçam de manter, por favor, o áudio de vocês fechados, tá? Obrigada. E aí, o segundo passo, que é construir os atributos dos indicadores, a gente vai trabalhar isso de forma mais detida ali na etapa 5, que eu acabei de falar, que é quando a gente vai estar falando de fato como eu vou fazer essa tradução dessa minha cadeia para a estrutura do programa e preparando as tais as fichas de informações que eu vou ter que alimentar o sistema WEPA, o Sistema de Estrutura de Programas e Ações. Mas, antes de eu entrar no sistema e começar a preencher, eu preciso pensar o que eu vou preencher, eu preciso preparar o que eu vou preencher. E essa é a ideia de ter esse momento desse passo 2, ok? Então, aí a gente começou lá retomando o nosso exemplo que a gente está desenvolvendo desde a terça-feira de uma ideia, de um programa que a gente está fictício voltado à primeira infância, um programa para a Prefeitura Municipal de São Paulo, dado a competência que o município tem, o ente municipal tem nessa política. e a gente fez, então, uma proposição no primeiro dia que a gente está trabalhando com ela de resultado e de produtos para esse programa. E aí, testando e experimentando um pouco o que significa a gente trabalhar com esses dois passos que eu mencionei agora. Primeiro, como é que eu defino a dimensão a ser mensurada partindo aí do meu resultado e depois do meu indicador? Bom, olhando lá qual que é o meu resultado. Proteção integral garantida, e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos. A priori, nos chama a atenção como elementos, como dimensões que a gente precisa evidenciar na hora em que a gente estiver selecionando ou produzindo os nossos indicadores. Primeiro, o que nos chama a atenção? Quando a gente fala sobre a dimensão do integral para garantir uma infância plena e saudável, estimulante, saudável para as crianças, a gente está falando sobretudo de garantia de acesso a serviços. Acesso a serviços de educação, acesso a serviços de saúde, acesso a serviços de proteção social e não é qualquer tipo de acesso. Ele tem que ser um acesso com qualidade e ele tem que ser um acesso que seja igual para todos, né? Que ele tenha, inclusive, lembra, lá na terça-feira a gente trabalhou muito que esse era um ponto sensível para trabalhar essa política no âmbito do município de São Paulo, que é a variação de nível de atendimento ou de demanda mesmo espalhada nos diferentes distritos que compõem a capital. Então, a gente precisa também ter algum nível de dimensão que me dê conta de um olhar sobre a abrangência territorial. O que eu posso usar com isso, Cassiana? Bom, eu me lembro, salvo engano, eu não sei se ainda tem, mas salvo engano, o Iansp, ele tinha um indicador que ele media um coeficiente de dispersão, que ele estava comparando o nível de acesso entre, o nível de acesso ou até mesmo de disponibilização de procedimentos, de especialidades médicas em relação da capital e em relação ao atendimento do interior. E esse pode ser uma forma, um coeficiente de dispersão, o quanto eu estiver mais próximo, quer dizer que mais, menos, diferente, eu estou tendo a minha prestação de serviço. Não necessariamente, esse é um indicador facilmente entendido pela população. Um jeito alternativo de eu pensar um indicador para me ajudar a evidenciar e como é que eu trabalho nessa abrangência territorial, eu posso eleger, a partir aí dos dados que eu estudei lá na fase 1, do alinhamento estratégico, eu posso eleger alguns distritos, no caso da capital, que são mais críticos e eu mensurar, por exemplo, a taxa de atendimento dessa minha política nesses distritos e não ter um indicador que me dê o número médio da capital, mas eu me dê uma média específica para, sei lá, grupo de três ou quatro distritos que eu identifique e demonstre até mesmo no nome do indicador. Pode ser uma forma. E aí, na sequência, a gente vai fazer melhor a escolha desses indicadores. Quando eu estou trabalhando no nível do produto, que recomendações a gente deve ter na hora que a gente estiver discutindo aí que dimensão eu devo mensurar? Bom, trabalhando aqui em especial o indicador orçamentário, mas lembrando também que no nível do produto eu vou ter que pensar um indicador qualitativo, né? Primeiro, reforçando, quando eu estiver pensando que indicador, que dimensão é importante a ser mensurada, eu tenho que levar em conta que essa dimensão é aquela que vai ser mais relevante quando eu estiver fazendo planejamento lá dos dinheirinhos da minha ação orçamentária. Então, esses indicadores, a recomendação sobretudo é, sempre que possível, ele seja uma tradução da quantificação do volume de unidades do meu produto entregue, do volume de unidade, da quantidade de unidades do bem ou do serviço que eu estou entregando ao meu beneficiário. É sempre fácil, não necessariamente, mas é isso que a gente precisa compreender. Cassiana, eu entrego o meu serviço é o serviço de atendimento, a gente viu alguns exemplos, alguns indicadores trabalhando com isso, só que tem alguns tipos diferentes de grupos de atendimentos que eu realizo. Bom, a gente já está dando aí a dica, selecione aquele que vai consumir mais recursos no seu processo de trabalho e, consequentemente, na sua ação. Selecione esse como elemento a ser mensurado, por exemplo, na hora que eu estiver contabilizando o número de unidades do meu produto entregue, ok? Vamos lá, então, voltar ao nosso exemplo e tentar imaginar que tipo de indicador eu posso usar e referenciar aí. Peguei aqui o produto educação infantil oferecido às crianças, né? Bom, que indicador eu posso utilizar como indicador orçamentário? Bem, eu posso medir, por exemplo, o número de vagas que são ofertadas em creches e pré-escolas. Isso é um bom indicador para eu conseguir verificar se de fato eu estou oferecendo ou não a educação infantil, o ensino infantil, né? aos bebês e às crianças nas creches, nas pré-escolas. Como indicador qualitativo, o que eu posso usar, Cassiana? Bom, essas vagas estão sendo ocupadas? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Qual que é o percentual de bebês e crianças que estão matriculados? Esse é um excelente indicador, inclusive, para caso necessário, eu possa desmembrar ele por agrupamentos de regiões, no caso da capital do nosso exemplo, de distritos específicos. Não sei se vocês se lembram, mas a gente viu que existem variações em que há distritos em que não tem, não há demanda por creches e há distritos em que há um excesso de demanda por creches porque não tem vagas suficientes. Então, é interessante também a gente verificar como é que, se há distritos que estão com subutilização das vagas que estão sendo oferecidas aí, né? Eu tenho lá 100 vagas, mas o percentual de bebês e crianças que são matriculados aí nas escolas ou nas creches dessas 100 vagas é só de 80%. Então, tem um nível de ociosidade aí, né? E um outro indicador que a gente discutiu sobre dispersão territorial das vagas que são ofertadas, né? Que é esse olhar do que eu mencionei quando a gente estava falando da questão da territorialização lá no indicador de resultados. Bom, feitas as escolhas, tá? Aqui eu mostrei opções. Naquele passo 1 é importante fazer escolhas, tá? Eu posso isso e eu escolho aquilo. É daqui para diante que nós vamos com o nosso indicador no nível desse produto e no nível do resultado do programa. Feito isso, nós vamos passar para o passo 2, que é trabalhar, construir os atributos do indicador que vão ter que lá que compor as tais das fichas lá do EPA, lá na etapa, ai meu Deus, que etapa nós estamos 3, depois a 4, na etapa 5. O que que são esses atributos? Bom, eles são elementos, são informações que me ajudam a entender melhor o que que o indicador quer dizer, como ele vai ser calculado e como ele deve ser interpretado, como o resultado daquele meu indicador vai ser interpretado ou deve ser interpretado. Se eu produzo, né, se eu produzo atributos com falhas, com lacunas, com incorreções na definição dessas informações, eu posso prejudicar muitas coisas e, sobretudo, o alcance da minha meta, porque, às vezes eu planejei uma meta direito, mas na hora de eu conceber a fórmula de cálculo do meu indicador, eu dei uma abobeada, eu não vou conseguir calcular direito o resultado desse meu indicador e, por consequência, talvez eu não atinja a minha meta. Se eu não conseguir descrever direitinho qual que é a informação que eu vou utilizar para calcular aquele indicador, se nas minhas férias ou se, porventura, eu sair e entrou um novo gerente para aquele programa, para aquele produto, eu vou prejudicar que aquela pessoa consiga dar continuidade ao monitoramento do meu produto. Pessoal, não se esqueçam, nunca, jamais, desliguem o microfone. Por favor. Michelle, presta atenção, tá? Seu microfone estava abertinho aqui. voltando. Eu posso ter dificuldade para demonstrar, para alcançar minha meta, para calcular o indicador e, por fim, eu posso ter uma dificuldade que é, eu tenho um resultado, calculei, cheguei ao resultado. Agora, o que ele significa? O que ele ajuda a mim, gerente de programa, que estou tendo um baita trabalho para calcular esse indicador, o que ele está me agregando? é sendo de informação qualificada, importante, para eu conseguir melhorar o meu programa. Não sei, não estou conseguindo entender, os atributos não estão me esclarecendo e eu estou partindo do pressuposto que nós fizemos uma boa escolha de indicador. Mas, às vezes, só o nome do indicador não é suficiente para eu conseguir entender o que ele está querendo me dizer, né? E os atributos me ajudam a esclarecer isso, para que eu possa interpretar aquele resultado e usar aquela informação. A gente não cria obrigação de preencher, de criar indicadores só por ter mais uma obrigação. A gente cria, gente, a gente viu logo no início do dia de hoje que a gente faz isso porque a gente quer melhorar, né? A gente quer aprimorar, quer fazer que o indicador seja, de fato, uma ferramenta de aprimoramento dos nossos programas. e a gente precisa ter a compreensão total aí da informação gerada para a gente poder avançar nesse sentido, tá? E aí agora a gente vai passar um pouquinho e também trabalhar alguns exemplos de cada um desses atributos usando situações que a equipe da coordenadora de planejamento conseguiu trazer para mim, desde o PPA, do PPA anterior também, e aí já trabalhando e já apoderando. Não se sintam acoados ou criticados, estamos todos aprendendo a trabalhar com o indicador e ninguém aqui é especialista em indicador, então a gente falha às vezes, é tentativa e erro e aí grudem na coordenadoria de planejamento para eles ajudarem vocês a aprimorar eventualmente se eu não conseguir chegar no melhor denominador do meu indicador. Bom, o primeiro, acho que é o mais simples de todos, o nome do indicador é aquilo que vai me dizer de bate-pronto lá na ficha do PPA, inclusive que vai lá para a votação na LESP, qual que é o meu indicador escolhido para aquele produto, para aquele resultado. Ele é uma palavra, ele pode ser uma expressão que sintetiza e identifica de maneira bem clara o que eu estou mensurando. Complementa um indicador a descrição dele e ela é uma explicação que vai me ajudar a ter mais clareza e mais detalhes do que está sendo medido. Ela também é desejável que me ajude a dar algum nível de indicação de como eu estou caminhando no meu indicador. Ah, esse indicador é um indicador de percentual, então eu estou fazendo uma relação de uma coisa em relação à outra, então vou falar que coisa é essa, qual que é a outra coisa e a expectativa é que ao longo de uma execução a gente caminhe bem, já sinalizando o que a gente vai chamar mais à frente de polaridade do indicador. Bom, acho que esses elementos, os três elementos para mim são os mais essenciais de todos porque é ali que eu facilito tudo o resto depois. O terceiro é a unidade de medida. A unidade de medida vai me garantir clareza de que informação eu vou botar e depois até mesmo como eu vou interpretar o meu indicador. Eu tenho uma unidade de medida que ela pode ser um percentual, eu tenho uma unidade de medida que ela pode ser quilômetros, litros, eu tenho unidade de medida que pode ser metros quadrados, se eu estou falando de obras, é muito comum, eu tenho unidade de medidas que é a mais comum em nível de indicadores de produto, são unidades em termos de quantidades de alguma coisa que eu estou entregando, produzindo e entregando. É uma temática que vai relacionar uma ou mais variáveis por meio, quando é uma não tem uma operação aritmética, mas quando é mais de uma por meio de uma operação aritmética. A mais B, o resultado disso vai ser o resultado do meu indicador, A sobre B vezes C, o resultado disso vai ser o indicador percentual, e aí a gente vai trabalhando, bom, eu tenho cinco variáveis, a variável A mais B mais C dividido por D mais E. Esse é o cálculo que eu preciso fazer para chegar ao bom termo do resultado indicador que eu estou propondo. Aí cada um de vocês vai pensar a partir daquilo que está formulando ou escolhendo para trazer dentro do seu programa. Definição de variáveis, bom, são as explicações de cada um daquelas letrinhas lá da fórmula de cálculo. Então, A, o A significa o número de pessoas que participaram das minhas atividades, assim, assim, assado. Ah, o B, o B, B significa o total de atividades que eu realizei, eu estou querendo saber o indicador de qual que é o número de participantes médios de cada, cada, qual que é a participação média de pessoas nas atividades de, sei lá, formação, nas atividades de qualificação, nas atividades de assistência técnica que eu estou executando. Pode ser o indicador e nessas variáveis eu vou explicar o que exatamente é composto e significa cada uma das letrinhas da minha fórmula de cálculo. Critério de mensuração, ele vai me especificar como é que eu vou registrar lá no monitoramento aquela informação da minha variável. Tá, o que eu estou querendo dizer? Vamos lá, número de pessoas que participaram, a minha variável A são número de pessoas ou quantidade de pessoas que participaram das minhas ações de assistência técnica, sei lá. Bom, eu estou contando, o critério de mensuração vai me dizer assim, eu estou contando pessoas diferentes, então eu não vou poder repeti-las ou eu posso contar participantes, independentemente se na primeira oficina a Cassiana participou, na segunda oficina ela participou de novo, na terceira como ela gosta muito ela participou de novo, então é a mesma pessoa, mas o que me interessa são participantes, então eu só preciso do total dessas pessoas, independentemente de que elas sejam as mesmas nas diferentes atividades que eu realizei, isso é um tipo de informação que eu preciso fazer constar do tal critério de mensuração. Ah, também eu posso dizer que eu vou contabilizar, né, essa informação vai ser aquela que eu vou pegar lá dos meus registros administrativos, seja ele um sistema, uma planilha, lá no último dia útil do mês, por quê? Porque ao longo desse mês eu fui acumulando as informações, são quantas atividades eu fiz no mês? Ah, eu fiz quatro, qual que é o total de participantes aí dessas quatro atividades? Ah, é 500, então lá no último dia útil do mês eu vou lá no meu registro administrativo e falo, hum, eu fiz quatro e participaram 500, então eu informo isso no meu critério de mensuração para facilitar que na hora que eu estiver calculando, então eu saiba exatamente o que eu tenho que informar lá no meu sistema de monitoramento e tenha um resultado do indicador que faça sentido. Periodicidade de apuração, ela vai me indicar o quê? De tempos em tempos eu vou realizar esse meu procedimento de apuração do meu indicador. a gente tem umas regras indicador de resultado ele é ou semestral ou anual por quê? Ah, porque o que a gente está interessado em saber no dia a dia é o que a gente está entregando a gente está pressupondo inclusive que para eu alcançar aquele resultado demora um tempinho porque o meu beneficiário lá da minha política eu preciso usar o meu produto porque uma mudança precisa acontecer porque eu preciso captar essa informação e registrar e aí só depois conseguir de fato lá monitorar. Então, indicador de resultado semestral ou anual. Indicador de produto indicador de produto eu estou executando o meu orçamento a todo momento. Em especial quando eu estou falando de indicador orçamentário gente, para mim ele é básico que ele precisaria ser mensal. Ai, Cassiana a lógica do meu programa desse produto em especial não faz sentido porque eu preciso disso, eu tenho tempo para receber a informação das minhas unidades que são espalhadas pelo Estado ou não ou é um produto que de fato eu realizo ou estou mensurando o indicador escolhido é para uma atividade representativa mas que ela acontece só a cada três meses então eu vou optar por ter uma dimensão trimestral. salvo engano não sei se continua assim mas os indicadores da saúde desses indicadores mais ligados ao produto que traduzem muito a produtividade eles eram quadrimestrais eu acho por quê? Porque eu preciso de um tempo pensando numa lógica de política que ela é integrada que ela é ela acontece inclusive é muito espalhada no Estado inteiro eu tenho tempo até receber essa informação até fazer uma análise de consistência até as pessoas conseguirem preencher os sistemas lá na ponta porque está todo mundo no dia a dia executando a política depois até eu receber essa informação fazer uma análise de consistência no sistema dessa informação então eu preciso de um tempo para poder organizar esses meus registros administrativos que me permitam fazer um monitoramento com qualidade então vocês nada melhor do que ninguém sabem das suas realidades seja do que é importante mostrar para o produto do que eu sou capaz de informar e eu tenho certeza que vão informar aí a melhor periodicidade possível para que vocês também tenham informações tempestivas a disposição está todo perguntinha eu não sei Vanessa você pode ir ajudando por favor é só dar uma sistematizada se está chegando pergunta ou se são só as pessoas dando um bom dia para se eu precisar parar eu posso parar aqui não tem problema e já já introduzo a dúvida duas regras importantes logo quando eu estiver pensando nos atributos do meu programa eu vou precisar informar duas não três elementos importantes como é que eu estou me propondo a partir dos meus registros de monitoramento lá de acordo com a periodicidade do meu indicador calcular o resultado daquele indicador no ano e ao final do PPA se eu tenho um indicador de periodicidade mensal eu posso calcular o resultado dele no ano somando todos os meus registros em cada mês eu posso fazer isso pensando a média dos meus dos meus registros eu posso fazer isso se eu tenho se eu necessito se é importante fazer um acúmulo dessa informação eu posso dizer que ela é o último valor porque mês após mês eu estou acumulando em janeiro era 10 em fevereiro já foi 12 em março já foi 15 e aí quando eu chegar em dezembro eu vou dizer que o resultado do meu ano é exatamente o resultado que eu coloquei em dezembro ainda que o meu resultado de dezembro não tenha mudado em relação a novembro mas é isso que eu vou informar do mesmo ponto acontece quando eu estiver pensando e definindo a regra para a totalização do PPA a totalização do PPA ela é feita a partir do resultado de cada um dos quatro anos então veja que se você mandou mal na totalização do ano putz deu uma bobeada ali eu posso prejudicar em muito a forma de totalizar o resultado do meu PPA então eu já prejudiquei o ano e ainda eu estou correndo risco de ter um grande prejuízo de não conseguir informar bem tudo o que eu fiz porque eu dei uma bobeada da minha forma de totalização o manual que a equipe da coordenadoria de planejamento tem sobre a elaboração do PPA não sei se você já receber ou deve receber na sequência dessa atividade ele tem uma sessão bastante importante com bastante exemplos indicações e um passo a passo mesmo bem detalhadinho para que ajudem a cada um de vocês na hora de tomar essas definições polaridade por fim ela serve gente só para me dar um norte eu tinha o meu meu valor mais recente do indicador ele era sei lá dois a minha meta era quatro e o meu resultado foi seis ou o meu resultado foi um sei lá o que que isso quer dizer não sei eu não sei por quê porque eu não sei o que significa o indicador o que que era esperado era esperado que de fato a meta subisse era esperado de fato ou mais do que a meta que a lógica do indicador eu esperasse um resultado crescente de um ano para outro da posição inicial do PPA para o final do PPA ou era o inverso eu esperava um decréscimo eu me lembro eu não sei ainda se é assim mas vamos tentar lembrar alguns exemplos de polaridade o que a gente chama de polaridade regra geral os indicadores tem polaridade positiva mas havia alguns indicadores que eu tenho polaridade negativa e vamos lá da SAP alguma coisa assim ou da de algum programa do saneamento agora eu não me lembro tal que era sobre o número de enchentes bom eu a polaridade desse indicador é quanto menor melhor né então se eu tive 10 a meta era era no mínimo lá 11 enchentes porque eu tinha que ter uma previsão baseada nos dados passados mas eu tive 8 poxa nossa eu atingi e superei a meta então olhem a realidade e a definição dessa polaridade quanto maior melhor quanto menor melhor a respeito do significado do que eu quero expressar a partir do meu indicador e aí a gente vai trabalhar deixa eu só agora dar uma olhadinha nas dúvidas e aí a gente passa agora para alguns exemplos mais práticos para a gente visualizar como é que a gente pode construir esses atributos no PPA anterior tínhamos o indicador de programa e o indicador de produto o indicador de programa era considerado o indicador de nível mais macro e o indicador de produto o indicador de nível hierárquico mais baixo ou seja indicadores de produto são os responsáveis pelo atingimento da meta do indicador de programa tá você está falando o produto gera o resultado mais do que o indicador o indicador é só a forma de mensurar nessa nova concepção você menciona o indicador de produto quanti quali o indicador quali seria o antigo indicador de programa quem quer oi Alberto não é voltando acho que é importante acho que você não estava aqui com a gente ontem você bobeou né Alberto vamos lá voltando eu tenho dois tipos de indicadores no nível do meu programa exatamente como era no PPA anterior ou no PPA que a gente está acabando né que vocês estão acabando esse ano o indicador de resultado de programa e o indicador de produto tá o indicador de resultado de programa você definiu super bem ele vai medir aí o alcance do meu objetivo ou seja essa mudança positiva que eu tô gerando na vida do meu público-alvo e que ela é consequência acho que isso foi maravilhoso que você descreveu aqui da fruição dos produtos que são oferecidos ou seja eu preciso entregar bem meus produtos pra que de fato aquele resultado aconteça você colocou muito bem isso é e aí o que a gente tá dizendo é que o indicador no nível de produto eles serão dois hoje ele já é assim tá só que hoje eles têm outros apelidos vamos dizer assim eu vou ter um indicador orçamentário que ele vai estar lá inclusive alinhando o meu planejamento dos recursos na LOA ele é o atual no PPA 2023 ele é o atual indicador LOA e eu tenho o indicador qualitativo que informar só quantas coisas eu tô entregando diz muito pouco sobre o que eu tô entregando porque entregar de qualquer jeito não significa que eu vou de fato alcançar o meu resultado então eu preciso atrelar a esse indicador orçamentário que ele é quantitativo o indicador com uma dimensão de qualidade mais qualitativa que pode ser cobertura pode ser qualidade mesmo eu tenho que atender a determinados padrões de excelência naquela entrega do meu produto pode ser uma frequência na entrega que inclusive pode ser essa eu preciso garantir que ela seja regular né então eu posso ter um indicador que acompanhe isso posso ser um indicador que tenha que meça que eu sou eficiente sei lá um tempo de entrega desse meu produto porque isso é relevante que o meu o meu beneficiário tem pressa em recebê-lo né ele não quer que eu demore três meses para fazer aquele produto então eu uso esse indicador qualitativo e eles são os atuais indicadores PPAs tá é ontem também foram feitas algumas questões deixa eu só ver é ontem foi feita uma questão bem parecida dessa discussão dessa discussão de ontem simplesmente talvez seja mais até comentário simplesmente o número de vagas ofertadas a gente estava trabalhando em algum exemplo não me dá referência se o número é bom ou não em relação a meta não seria melhor fazer a relação percentual de vagas oferecidas em relação ao demanda total de vagas bom gente eu registrei a dúvida e não registrei quem fez essa pergunta então me desculpe mas não é só melhor como é assim no nível do produto a gente precisa ter dois indicadores lembrando indicador orçamentário vai me dizer o número de unidades do meu produto que eu estou produzindo ele não é suficiente mas ele é importante na hora que eu estiver alocando e fazendo uma alocação de recursos mas como ele não é suficiente para eu entender o que eu estou fazendo aí o indicador de cobertura ou seja o que eu estou entregando em relação a minha demanda gente ele é excelente se a gente conseguir ter para os nossos produtos quando couber esse tipo de mensuração de mensurador de indicador podem apostar e seguir com ele tem mais algumas perguntas inclusive que foram colocadas ontem por exemplo da relação ação-produto quantos produtos para a mesma ação há um limite de produtos a gente fala isso daqui a pouquinho tá gente vamos só avançar aqui no indicador que se não a gente não dá conta de tudo que a gente tem que fazer hoje recomendações tá gente dentro em especial dentro dentro de um mesmo programa ou dentro dos programas de um mesmo órgão tomem cuidado observem eu acho que esse é um papel inclusive bastante importante para duas figuras o interlocutor e o coordenador e o coordenador de GESPOF mas gerente de programa deve também conversar com os demais gerentes de programas dos outros programas mas em especial o gerente de programa deve fazer isso no âmbito do seu programa de fazer uma avaliação a respeito das regras de totalização que eu estou adotando para produtos que tenham natureza semelhante tá se eu vou ter produtos e ter indicadores do tipo matrículas para mais de um indicador número de matrículas número de atendimentos número de pessoas atendidas cuidado recomendem observem de na hora em que eu estiver fazendo a escolha das regras de totalização tanto para o ano quanto para o PPA elas sejam iguais porque senão na hora em que a gente em especial quando a gente vai discutir com a Secretaria de Governo a Secretaria da Casa Civil que tem interesse em levar para o governador esse olhar mais completo do PPA ele vai fazer comparações que às vezes podem ser devidas e não é que você gestor não fez o melhor e não está entregando não está cumprindo bem a meta mas é que em um indicador que é número de atendimentos eu estou totalizando como a média no outro eu estou totalizando como a soma e o cara que totalizou como a soma está 12 vezes melhor que você que colocou a média então não é não é justo com vocês então cuidado com isso observem isso na hora da definição das formas de totalização das regras de totalização no ano e no PPA a gente recomenda que sempre que a gente tenha mensurações por exemplo eu ponho lá um dado 10 depois ponho um dado que é 10 também no outro mês 11 não tem muita variação que vocês adotem como critério de mensuração a média é uma dica importante porque quando eu uso o último valor eu acabo não conseguindo ter o olhar a respeito aí do conjunto do meu ano e se eu uso a soma então às vezes eu prejudico totalmente porque eu não tenho uma noção de irregularidade aí dessa produção ok e aí último valor acho que mais ou menos a mesma linha se durante a expectativa do monitoramento é que eu vá acumulando essa informação ou subtraindo essa informação em cada período a ser monitorado a gente recomenda que vocês adotem como forma de totalização um último valor isso funciona muito bem por exemplo indicadores de percentual de evolução de obra eu tinha 10 no mês seguinte eu não fiz 2 eu vou somar né e eu vou colocar o registro como 12 como depois sei lá eu fiz 20 eu dei uma evoluída né então dos 12 mais 20 eu vou colocar que é 32 no terceiro mês e aí assim sucessivamente eu vou acumulando os meus registros e aí o registro do ano vai ser lá sei lá o quanto eu cheguei lá em em dezembro que gente eu tô mandando muito bem na execução da minha obra eu já tô lá com quase 90% tá faltando aí só finalizar alguns detalhes dessa execução enfim aí é a depender também do ador a meta que vocês previram vamos ver se tem mais alguma coisa de dúvida a Vanessa acho que já tá inclusive já me ajudando obrigada Vanessa tem um usuário aqui que colocou que é uma obra e tem um acompanhamento de execução pela curva S gente eu não sou engenheira depois eu quero até conhecer como é que funciona a curva S mas é que deve dar sei lá eu começo pouquinho aí eu depois eu faço bastante aí talvez eu desço o desempenho seja menor em termos de execução e depois eu vou ampliando não sei se é isso tô chutando pensando no desenho de um S mas previsto em relação previsto versus realizado ok mas a nossa meta ela é por um período fechado um ano quatro anos você não capta essas oscilações em cada período acho que mais ainda justificado porque optar por adotar o último valor ela vai se acumulando aqui ok a periodicidade do indicador de produto é determinada pelo programa ou pelo planejamento seria pela coordenadoria de planejamento gente é determinada pela sua vontade de mostrar que você tá fazendo alguma coisa muito bacana né um indicador que tá um produto que tá tem uma ação tá gastando dinheiro e a gente que é o responsável pelo programa não tá querendo mostrar pra que a gente tá gastando esse dinheiro acho que não é muito legal então a recomendação metodológica ela é né ela é no mínimo ela é mensal se você tá tendo uma execução mensal ela é muito bacana João tá chamando a minha atenção aqui acho que eu já posso responder João fique tranquila que a periodicidade máxima é quadrimestral e aí nem é uma recomendação da coordenadoria de planejamento mas é porque o TCE o controle externo que é legítimo ele faz acompanhamentos quadrimestrais de relatórios de execução dos programas do PPA então se você não tem como adotar uma periodicidade mensal que é a mais recomendada opte por alguma periodicidade seja bimensal trimestral ou no máximo quadrimestral por conta da nossa responsabilidade de prestar contas que é nosso dever enquanto gerentes enquanto gestores tá bem? bom vamos agora então vamos agora então avançar em alguns exemplos e aí eu trouxe um exemplo aqui voltando de como a gente deve pensar e definir bem aí os nossos atributos de nossos programas e aí eu já nem lembro se esse aí é um exemplo do PPA que está vigente tá? e aí a gente está chamando atenção aqui para cuidados na hora em que eu estiver definindo a periodicidade de apuração do meu indicador a fórmula de cálculo do meu indicador as variáveis que vão compor esse meu indicador tá? em relação ao indicador aqui do exemplo percentual de empresas fiscalizadas bom eu faço isso apesar dele ser um indicador que está no nível do programa eu não faço isso só em dezembro do ano né? eu vou fazendo isso ao longo do ano então não tem muita justificativa para eu ter uma periodicidade tão elevada como um manual para esse tipo de indicador eu vou conseguir já demonstrar uma boa cobertura do meu serviço e por consequência do indicador de programa se eu tiver uma periodicidade menor bom um exemplo de uma fórmula de cálculo esse é um indicador percentual como é que é a fórmula de cálculo de um indicador percentual a gente mencionou eu tenho uma variável a com uma relação né? eu tenho uma relação a variação a variável B e é percentual obrigatoriamente ele precisa ser vezes 100 gente então prestem atenção nisso cuidado com isso tá? e as variáveis e aí eu acho que é uma observação a respeito dessas variáveis de acordo com a descrição do indicador né? eu tenho lá uma variável A que deveria ser vamos lá tá pequenininha aqui pra mim é o número de empresas fiscalizadas em relação né? essa é a variável A número de empresas fiscalizadas em relação ao número de empresas a serem fiscalizadas ou seja que tenham os contratos de concessão ativos com a instituição bom o que que a gente viu aqui? a variável A está número de empresas do transporte de coletivo eu não informei que são as só as fiscalizadas que eu tô pensando em considerar eu só tô colocando o número de empresas do transporte coletivo que tem contratos de concessão e dos coletivos permissionários dos contratos de concessão e aí na variável B que seria o meu universo inteiro ou seja que seriam sim ela tá correta com o número de empresas dos transportes coletivos permissionários e dos contratos de concessão Cassiana isso é um detalhe a gente se equivocou se esqueceu a gente tá fazendo monitoramento direitinho tá tudo bem mas um dia que você não estiver lá e outra pessoa precisar assumir essa função ou às vezes até lá o controle externo chegar e questionar ele pode questionar que talvez as coisas não estejam muito bem informadas ou nem o controle externo né os nossos próprias lideranças aí políticas querem saber e podem fazer um questionamento e que talvez a gente possa dar uma informação equivocada dado que tem um registro que merece ser apresentado melhor outro exemplo nome do indicador descrição do indicador e variáveis bom o nome do indicador é manutenção de percentual de disponibilidade para sistemas críticos tal 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 bom o que nos parece que esse termo manutenção ele tá muito correlacionado com como eu vou depois colocar minha meta tá e não deveria não faz muito sentido ele estar compondo o nome do indicador que ele não é eu não tô medindo um serviço de manutenção percentual dos serviços de manutenção sei lá eu não tô medindo isso né ele tá como ele vem antes do percentual tá nos parecendo que a intenção foi só registrar que o que eu tô querendo fazer é medir um percentual de disponibilidade e que no mínimo ele precisa manter os padrões atuais ou seja na hora que eu tiver definindo a minha meta eu não posso aí ter uma meta que extrapole muito o padrão que vem acontecendo nos últimos anos ou o padrão aí é mais ou menos isso padrão que vem acontecendo nos últimos anos pelo menos é isso que nos parece então fiquem atentos na hora da gente fazer uma boa escolha dos nomes dos indicadores eles revelam muito outra sobre a descrição do indicador que também coloca essa questão da manutenção que como consequência do nome a definição das variáveis está lá como variável a disponibilidade para sistemas críticos total a variável b total de sistemas bom nesse item a gente quer chamar atenção pela importância que se tem de uma boa definição do critério de mensuração de cada variável por exemplo o critério da mensuração da variável a disponibilidade para sistemas críticos é importante que a gente deixe esclarecer é importante que a gente deixe claro primeiro o que são sistemas críticos como é que eu vou selecionar são esses se eu estou entendendo que tem o nome sistemas críticos é porque eu tenho outros sistemas que eu não vou considerar para fins dessa contagem dessa garantia de disponibilidade tá e além do que qual que é a melhor unidade de medida para eu utilizar como referência para esse indicador né a disponibilidade ou mais isso né essa disponibilidade como é que eu vou controlar essa unidade lá dentro da mensuração da variável ela vai ser ela vai ser em horas horas de disponibilidade vai ser em unidades de sistema que ficaram disponíveis em determinado período que período é esse né é importante que o critério de mensuração me ajude a revelar essas coisas tá bom vamos lá um outro exemplo descrição do indicador fórmula de cálculo e polaridade vai lá a descrição do indicador o indicador percentual de reprovação dos instrumentos de pesar e medir fiscalizados ou que são verificados pela instituição aí na hora que a gente vai na descrição do indicador ela tá mais pra uma descrição de uma de ou de um produto ou até da ação né que vai gerar esse produto aí a gente precisa entender melhor o produto por quê? porque ele tá dizendo assim ó a instituição efetua verificação nos estabelecimentos que se utilizam de instrumentos de pesar e medir então eu tô eu tô dizendo né o trabalho que eu faço necessário pra gerar aquele produto então ele pode ser inclusive uma boa descrição de ação agora ele não tá me ajudando a esclarecer como é que eu vou calcular o indicador né o que que o indicador tá medindo então tomem cuidado na hora da gente fazer essa essa definição tá e aí o que que eu quero qual que é a polaridade de um tipo de indicador desse que é o percentual de reprovação a polaridade desejada esperada é quanto maior melhor ou quanto menor melhor bom eu parto do pressuposto que seria quanto menor melhor dado que eu imagino que devem ter também outras ações como de conscientização ações de campanha pra também garantir que eu tenha sempre desenvolvimentos de produtos com qualidade né que apesar do meu trabalho de verificação ser importante não é desejável que eu reprove 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 muitos mas que eles já venham com nível de qualidade então acho que é um pouco esse o significado essa reflexão que a gente tem que fazer na hora que a gente estiver definindo os nossos indicadores e mais do que eles os atributos vamos dar uma olhadinha eu tô vendo acho que o João já tá ajudando a responder então vamos lá qualquer coisa gente só me sinalizem aqui do lado pra eu poder não comer bola tá tá descrição do indicador e das variáveis bom esse é um indicador de número de construções reformas e ampliações esse é o indicador obras a serem realizadas de construção e reforma nos prédios próprios necessárias à implantação e ao desenvolvimento dos serviços aí da instituição incluindo o atendimento ao cidadão bom é estão sendo medidas aí três tipos de de execução né uma construção uma reforma e uma ampliação talvez valesse a pena abrir três variáveis diferentes dado que eu tenho três níveis de esforços e que consomem recursos diferentes né talvez seja importante se eu tô trabalhando aí com indicador de percentual nesse caso é um indicador quantitativo de volume mas se eu tô trabalhando com indicador percentual o que também pode ser adotado é eu trabalhar com pesos diferentes talvez haja complexidades diferentes pra essas obras que eu tô executando tá dessas obras de engenharia bom e o que que eu tô mensurando partindo aí da escolha dessa dessa variável né quantidade de obras realizadas o critério de mensuração precisa me ajudar a esclarecer o que que eu tô mensurando o que que eu tô contando aí né pra fim de registro do e-mail indicador é a obra né o que que é essa obra eu vou contar ela no ponto em que ela já tiver sido concluída no ponto em que ela está em andamento se é concluída onde eu vou verificar que ela foi concluída existe um sistema específico ah então o critério de mensuração devia ser será contabilizada cada obra cada empreendimento entendendo cada empreendimento como assim assim assado serão contabilizados apenas os empreendimentos concluídos entendendo o concluído quando ele tiver sido encerrado e a última medição realizada e o registro sendo tendo sido computado no sistema X que é de lá que vai ser retirada a informação então o critério de mensuração ela serve pra esclarecer esse tipo de elemento que é muito essencial na hora que eu estiver monitorando bom é formas de totalização e mais uma vez critério de mensuração que é uma coisa bastante importante né percentual de bolsas de sangue coletada pelos hemocentros em relação ao número de bolsas a serem contratadas pela secretaria bom é um indicador cuja forma de totalização no ano é o último valor é o último e que a gente viu agora há pouco que nesses casos a recomendação é que ele vai sendo os registros dele vão sendo feitos de forma acumulada vamos ver o que que está dizendo lá o critério de mensuração das respectivas variáveis né eu tenho a variável a que é o número de bolsas de sangue coletadas pelo hemocentro número de bolsas de sangue a serem coletadas pela secretaria bom aí eu estou dizendo lá na variável a os quantitativos de coleta são retirados do sistema tal olha ele está indicando o sistema onde eu vou buscar essa informação ponto para esse critério de mensuração é e além disso o número de bolsas de sangue é coletadas no ano é número de bolsas a serem coletadas no ano na ficha do programa ação orçamentária ou seja eu estou dizendo onde eu vou olhar essa informação para retirar e fazer o meu registro tá então são elementos bacanas que a o a gerente o gerente responsável por esse por esse produto informou para que o auxilie na hora que ele estiver fazendo aí o seu monitoramento lembrando gente as formas de totalização no ano podem ser somatória média último valor ou um único valor às vezes eu sinalizo eu tenho monitoramento que ele é regular que ele é periódico mas eu preciso informar um único valor e eu digo exatamente qual que é esse único valor como ele é a forma de totalização no PPA ele pode ser então a somatória a média o último valor ou aquilo que a gente denomina que é uma informação que ela é manual ela é uma informação manual não porque eu vou colocar ali o resultado que eu queira no monitoramento mas porque não se aplica nem a somatória nem a média nem o último valor ter que colocar ali na minha informação manual uma uma regra que é muito complexa porque o meu indicador precisa disso e aí eu vou detalhar no meu critério de mensuração como é que eu vou chegar ao resultado do final do PPA tá às vezes pegar o resultado de cada ano não é suficiente para eu chegar a um resultado automático tá por isso que eu não posso informar nenhuma das regras anteriores então eu se fosse vocês evitavam informar manualmente porque quer dizer que você tem uma regra muito difícil e complexa para detalhar ali para esclarecer como é que você vai chegar ao resultado ao final do PPA Cassiana por favor eu tô com o microfone desligado me desculpem pode dar Cassiana pode dar um exemplo de eu já até esqueci da informação lá de quando a gente faz os registros manuais gente eu não me lembro do que tinha Vanessa Maria Alba ou João vocês estão por aí vocês têm de cabeça algum exemplo eu lembro que tinha um indicador complexo no nosso programa eu vou pesquisar aqui tem no PPA mesmo justamente o que fala sobre o desempenho dos produtos dos programas e daqui a pouco daqui a pouco eu venho ah é gente a gente mesmo cria a regra complexa para a gente mesmo usar ai 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 e o João herdou isso é mas a gente esclareceu tá bem esclarecidinho ele vai lá buscar qual que é essa regra e trazer aqui porque vai ser um bom exemplo para a gente bom dia Cassiana tenho dúvida como trabalhar com alguns indicadores do IMESC se eu puder falar no microfone fica mais fácil para explicar bom dia não veio não apareceu aqui para mim seu nome mas eu vou sugerir o seguinte eu acho que todos vocês tem dúvidas e ai a gente tá planejando não na semana que vem de prática desses conceitos dessas propostas que a gente tá discutindo aqui tá então eu vou sugerir que se a gente abrir para uma pessoa é injusto porque a gente tem uma sala bastante cheia aqui né ou agora nós estamos com 413 pessoas aqui juntos então é respeito também porque a gente não vai conseguir trabalhar com exemplos de todo mundo e situações de todo mundo eu vou sugerir se você puder por favor aguardar segurar um pouquinho talvez você já pode ir adiantando isso com a equipe da coordenadoria de planejamento e até melhor se puder me mandar esse exemplo antes pela sua ponto focal de monitoramento manda que a gente já leva exatamente esse para a fase das oficinas depois pode ser desculpa mesmo é só porque senão a gente não é bacana com todo mundo ai que mania que eu tenho que desligar o microfone desculpem de novo vamos lá aqui o exemplo sobre forma de totalização a média a gente falou logo no começo dessa dessa manhã quando a gente estava falando disso que a gente recomenda sempre aí que ela seja utilizada em mensurações que guardam uma realidade de apuração de registro de periodicidade de apuração para periodicidade de apuração e o último valor é quando eu tenho aí situações de progressão ou regressão a gente está falando aí do exemplo do indicador falhas na geração de energia elétrica que ele está medindo aí o tempo de indisponibilidade da energia para manter o índice abaixo do estipulado ele está me dizendo aí então que eu tenho que garantir esse tempo mensurar esse tempo e aí a forma de totalização do indicador é o último valor e a média de quatro anos para fins de formas de totalização de PPA qual a melhor forma para apresentar o resultado anual desse indicador olhando ali os registros até porque como a gente tem esse histórico a gente pode fazer essa avaliação baseada em informações Cassiana eu estou usando o indicador agora vocês não vão ter isso no CIPPA mas não é um indicador que você usa internamente talvez você tenha esses resultados então você pode fazer simulações aí para tomar a decisão mais acertada tá a gente levanta aqui por exemplo a dúvida se nesse caso não seria mais apropriado dado que eu tenho registros periódicos acontecendo e que as variações e que de um mês para o outro eu tenho uma certa regularidade aí na minha na minha no meu monitoramento não seria mais não seria mais adequado aí eu ter uma média nessas referências se eu estou usando o último valor talvez eu não consiga captar essas variações ou eu tenho alguma coisa que saiu do lugar justo no último mês e pode prejudicar e afetar todos os registros aí ao longo do período então fica um ponto para reflexão tá bom vamos lá mais um exemplo agora do indicador remoção da vegetação do canal Pinheiros a gente está chamando a atenção aqui gente desculpa se a gente está sendo bastante repetitivo mas eu acho que é um jeito bacana de pelo menos a gente tentar passar por diferentes tipos de exemplos para atender da melhor forma possível mais secretarias com mais temas diferentes e aí a gente vai gastar um pouquinho nisso porque acho que para vocês talvez seja valioso acho que esclarece mais do que a gente passar o conceito e dar de supetão mas vamos lá remoção de vegetação do canal Pinheiros eu tenho uma variável lá quantidade retirada de vegetação das margens do canal e aí seria interessante que será que não haveria uma melhor forma de eu descrever a minha variável como a área de vegetação que foi retirada ao invés de ser quantidade retirada mas quantidade é peso que eu estou retirando eu estou retirando a um porcentual ou eu estou dando conta de um determinada área que eu estou fazendo essa retirada então entender melhor isso e é o gestor quem escolhe a gente palpita só para tentar ajudá-los a tomar a melhor decisão tá só que a depender se é mesmo a quantidade de material que foi retirado ou é a quantidade de área que passou por um processo de retirada é importante que eu esclareça isso lá no meu critério de mensuração bom eu estou fazendo isso de uma quantidade de uma área específica qual área é essa eu estou retirando peso enfim eu preciso fazer com que essa informação esteja mais evidenciada possível uma informação importante às vezes sem querer a gente dá umas pistas importantes em outros atributos tudo que a gente escreve gente acaba sendo importante quer dizer às vezes tem linguiça mas no geral a gente coloca informações importantes mas não necessariamente elas estão nos melhores lugares e aí a gente acaba gastando lá as quantidades de caracteres de um outro campo que serviria para eu explicar outros elementos que eu não consegui e que cabe eu dividir aí essa informação esse é um exemplo aqui do indicador número de pessoas participantes no programa a responsável ou responsável por esse produto teve o cuidado de quando estava dizendo lá a descrição do indicador ela disse é a quantidade de pessoas participantes nas atividades e o participante ele é contado ele é contado em cada atividade que participa ou seja eu não estou contando pessoas eu estou contando o número de indivíduos que estavam participando ou seja participantes que estavam naquela naquela minha atividade isso é bem importante como um elemento a ser informado naquilo que a gente está falando de critérios de mensuração que deve estar atrelado a cada variável a cada variável aqui desse elemento no caso esse indicador é um indicador que tem uma única variável e que aí eu teria lá minha caixinha do critério de mensuração e eu poderia informar bom eu estou contando participantes uma mesma pessoa pode ser contada duas vezes não tem nenhum problema nesse risco tá porque que isso é importante bom se eu quantifiquei lá que a minha população alvo era meu público alvo do programa eram 500 pessoas o meu público alvo do produto eram 500 pessoas e aí eu estou falando em pessoas tá depois eu chego com o resultado de monitoramento que eu tenho no final do ano eu atendi 900 pessoas é o que que vai acontecer é que alguém à primeira vista vai falar você está você está errado você está equivocado você está gastando dinheiro fora porque você está atendendo pessoas fora aí do seu público alvo que não é racional em um contexto de restrição orçamentária e aí se você já informa desde o início o que exatamente você está mensurando ninguém vai chegar a questionar você sobre esse ponto você já garantiu já esclareceu que olha de fato meu público alvo em termos de pessoas é esse mas eu tenho aí um cuidado de contabilizar o número de participantes então esclarecendo as coisas já ficam joinhas e redondinhas tá bom vamos seguir então mais um exemplo complementando gente deixa eu só esclarecer não se preocupem tá se tem muita gente preocupada que olha parece que tem alguém com meu nome escrevendo no chat gente isso é bug do sistema tá não se preocupem não lembram na hora que eu entrei aqui ó é na hora que eu entrei o Rios da IGESP não conseguia me achar eu me vi aqui entre os participantes como a Cassiana e ele falou não sei onde está a Cassiana a Cassiana sumiu porque ela parece como usuário desconhecido então é bug do Teams fiquem tranquilos não precisam registrar isso aqui até porque senão eu acho que é pergunta e depois eu fico procurando a pergunta e não acho tá bem? fiquem tranquilos ninguém está falando por vocês não tá? vocês são vocês e falam só por vocês ou por quem vocês queiram falar e quem autorizou vocês a falar por tá bem? vamos lá voltar para o comentário aqui para a observação tá? a responsável pelo programa já estava se formando aqui o indicador se refere a municípios contemplados vixe eu já até esqueci que indicador é esse mas depois nas oficinas quando a gente se encontrar você esclarece combinado? eu tenho uma sugestão na tela do sistema sim PPA onde tem o resultado parcial do ano o resultado parcial do PPA também tivesse um campo com a meta pois facilita uma análise mais objetiva sem ter que ficar trocando as telas para podermos fazer avaliação Uai registrado a equipe aí da coordenadoria de planejamento vai avaliar tá bem? Ah e o João gente conseguiu achar o exemplo acho que é um bom exemplo o informar manualmente João palavra toda com você quer que eu pare a apresentação para você compartilhar né? Pode ser por favor vou parar bom pessoal bom dia então mostrar aqui vocês estão olhando a minha consulta de indicadores de resultado Cassiana se você puder me dar um retorno se está aparecendo na tela tá João mas bota um zoom aí para ficar maior só só essa partinha da consulta tá bom peraí só um instante bom então é aqui é o indicador do nosso programa o indicador de resultado do programa que ele fala sobre a porcentagem de produtos do poder executivo no PPA com desempenho satisfatório ou seja todos aqueles indicadores que ficam no intervalo entre 90 e 130% que é o critério que é utilizado justamente né para não abrir justificativa para o tribunal de contas sempre que é abaixo de 90% acima de 130% como vocês bem sabem é a gente precisa fazer justificativa para o tribunal é esse indicador então ele precisa pegar todas essas taxas né então a gente a gente conseguiu colocar uma fórmula né um cálculo no nosso sistema em que ele precisa pegar justamente todos os indicadores de produto né assim ele precisa pegar todo ele precisa pegar todos os indicadores de produto que sejam PPA e LOA de acordo com a nomenclatura atual que se situam entre esse intervalo aí eu tenho que ir nessa fórmula de cálculo e fazer a informação no nosso sistema até acho esse indicador um indicador bom mas a gente tem um outro indicador de produto mas ele é gerencial ele não é PPA ou LOA que a gente não consegue apurar há três anos que é que é um indicador que a ideia era justamente ter aquele indicador de eficiência do IEG né era o IEG da parte de planejamento ele é tão complexo que ele visa justamente tentar trazer uma relação entre entre desempenho de produtos e desempenho de indicadores de resultado de programa que a gente não consegue fazer atualização desse outro indicador de informar de informar manualmente então é sempre bom quando quando vocês estiverem pensando no indicador no indicador de vocês se de fato aquela informação ela é importante né assim e ela é simples de ser colocada e qual que é a factibilidade de obtenção desses dados então esse aqui é um exemplo né a gente usa bastante esse indicador mesmo para orientar o indicador de resultado de programa a gente consegue apurar ele é um caso de informar manualmente outro caso que tem no programa de planejamento é esse indicador gerencial que a gente tem justamente tido problema de apuração então pensem nisso façam essa ponderação se esse indicador ele é uma referência tão importante né e se a obtenção de dados ela é factível tá bom então é então seria esse aqui o nosso exemplo é o indicador 2603 porcentagem de produtos do poder executivo no PPA com desempenho satisfatório obrigado gente acho que acho que espero ter conseguido ajudar aí na capacitação tá contigo de novo a palavra Cassiana obrigada João a gente deve ter trazido esse exemplo viu gente não é assim não são só vocês que tem dificuldade a gente que tem que apoiar vocês às vezes sim banana também né como é que a gente consegue construir a melhor solução aí para o nosso para demonstrar o resultado que queremos isso é mais difícil para aqueles como nós que somos secretaria meio eu digo para vocês eu não sou mais ah mas eu sou aqui na prefeitura desculpa gente foi só um carinho com o PPA mas eu aqui na prefeitura também sou secretaria meio é difícil para uma secretaria meio muitas vezes achar o melhor jeito de expressar o produto depois o melhor a melhor escolha de um indicador como formatar esse indicador então todos aqui somos solidários às dificuldades que todos nós passamos no momento de elaboração do PPA mas também somos solidários e somos todos empenhados no coletivo de pensarmos soluções as melhores possíveis porque é isso que a gente busca né ter programas melhores que informem o desempenho da melhor forma possível que disponibiliza disponibiliza para nós o arquivo o modelo o modelo se puder esclarecer modelo de que não sei se a Vanessa já sacou e pode também responder vamos lá voltando aqui os nossos exemplos o indicador número de pessoas participantes a gente acabou de falar sobre ela vamos para mais um exemplo percentual de perícias concluídas perícias técnico da polícia técnico científica esse indicador a gente está querendo chamar aqui a informação ou detalhes que são colocados na descrição do indicador como aí observações e recomendações para a fórmula de cálculo e como aí também ter um cuidado a respeito de ao fazer a minha definição dos meus atributos considerem resultados anteriores porque isso ajuda vocês na melhor estruturação de como vai ser concebida a fórmula de cálculo como vai ser concebida aí as definições dos meus atributos de indicador tá o que a gente quer chamar atenção aqui bom esse é um indicador percentual cuja as variáveis hoje mentira hoje do dia e dessa eu não sei se eu acho que esse indicador não é deste PPA A sobre B vezes 100 dado que é um percentual a priori não haveria questão né total a variável A total de laudos expedidos a variável B total de requisições de exames né o que que a gente percebe aqui de ponto importante quando a gente olha o resultado do indicador quando a gente olha o resultado do indicador tá dando um percentual acima de 100% e aí a gente vai lá na descrição do indicador e o indicador já coloca na descrição que esse era um indicador que não deveria nunca superar o 100% o que será então que tá acontecendo que eventualmente tá superando o 100% dado que a gente tá conseguindo acompanhar os resultados parciais aí desse desse indicador o que a gente tá supondo é que é houve talvez um esquecimento de incluir um eventual estoque desse meu desse meu serviço desse meu produto né sei lá eu tô contando a partir dos laudos que foram expedidos em relação a um total mas talvez eu esteja contando só o total daquele meu ano vigente esquecer que muitas vezes eu trago aí um passivo de outros exercícios né de anos anteriores e que eu deveria tá contabilizando também pra evitar eventualmente que isso aconteça eu tô dizendo de antemão não é um indicador que deve ultrapassar 100% e tá ultrapassando então talvez esse indicador pra ficar mais bem formatadinho se é assim que o gerente quer comunicar né ele poderia ter uma variável aí então A sobre B mais C sendo C o eventual saldo de pedidos que chegaram em anos anteriores e que eu ainda não consegui processar tá não conseguia aí avaliar pra ir emitir o respectivo laudo então acho que olhar informações de anos anteriores e calcular indicadores simular cálculos de indicadores pra calcular minha meta pra inclusive conceber bem as variáveis é a dica que a gente coloca pra vocês ok bom vamos lá mais um um exemplo percentual das obras de reforma e adequação dos sistemas prisionais né realizadas bom é um é um indicador percentual a fórmula de cálculo dele tá então colocada aí como A sobre B vezes 100 bonitinho é forma de totalização último valor no ano é forma de totalização no PPA somatória bom e aí considerando as formas de totalização do ano e do PPA a gente recomenda que esse tipo de escolha Cassiana pra gente faz sentido porque eu tô acumulando o registro no ano e ao longo dos quatro anos eu quero informar o que eu realizei nesse período nesse quadriênio pra gente faz sentido Cassiana ok então é só relevante que vocês são lá no critério de de mensuração de cada uma das variáveis por exemplo na variável A valor acumulado no ano na variável B número de obras e adequações programadas no PPA Cassiana mas tá no primeiro ano eu tenho uma programação pros quatro anos de 50 no segundo ano eu incluí programações novas que não estavam previstas e ficou pra 54 tudo bem gente quando você estiver monitorando no segundo ano o resultado vai ser isso no ano um do PPA foi 50 variável B no ano dois do PPA foi 54 e tá tudo bem porque essa programação pode se alterar e atualizar mas o que eu tô falando é o olhar acumulado naquele período ok assim possivelmente o gerente já manja disso já sabe tá fazendo assim o seu monitoramento mas se chegar alguém diferente que não entenda e precisa assumir essa função ou se a gente precisar emitir um relatório e levar e ir pra alta administração se manifestar talvez possa haver uma leitura equivocada daquela informação daquele indicador tá bom vamos lá é aqui gente acho que a gente já falou com uma algum exemplo similar mas é na descrição do indicador vocês não precisam dizer informação ou intenções assim que estão talvez mais correlacionadas a meta e a meta aparentemente desse indicador que é o número de projetos e ações seria ampliar sair de um patamar e chegar a outro patamar maior aí ao final do PPA por isso talvez o gestor na hora que estava criando a ficha colocou lá ampliar mais o importante para a gente nessa descrição é que seja esclarecido como é que eu vou medir o meu indicador bom eu estou pretendendo codificar o número de projetos entendendo o projeto como isso isso e aquilo eu vou contabilizar isso aí eu vou detalhar lá no critério de mensuração só os finalizados ou só os em andamento eu vou considerar em andamento assim assim assado então essa informação essa expressão de ampliação ela só está me dizendo que na hora que você propuser sua meta você vai sair de 10 e vai chegar pelo menos em 11 que é ampliar talvez você poderia usar dizendo alguma coisa que poderia fazer utilidade da polaridade dizer que é quanto maior melhor selecionar essa opção de polaridade já informar que é a intenção né é que o esperado a expectativa é que amplia esse patamar mas não colocar isso como significado lá dentro tá bem bom acho que acabando os nossos níveis de recomendação é acho que eu estou quase acabando não acabando ainda é queria chamar atenção para vocês algumas na verdade em especial foi alertas que a própria equipe da coordenadoria de planejamento fez quando a gente estiver usando lá desde o nome do indicador tá e depois os impactos disso para a escolha da fórmula para a definição da fórmula de cálculo para a escolha das variáveis quando eu estiver falando em um indicador do tipo valor absoluto eu estou querendo indicar sobretudo a quantidade dos bens ou serviços que eu estou entregando tá então eu estou falando em termos de número de atendimentos realizados eu estou falando de número de matrículas efetivadas então eu estou falando aí de número até de pessoas atendidas se for o caso eu estou falando do valor absoluto tá ainda que ele tenha aí um enfim estou falando disso quando eu estou falando de proporção eu estou falando de uma relação que eu estou querendo construir e apresentar de um número de ocorrências em relação ao número total dessas ocorrências mas alguma coisa que não está aí por exemplo de não ocorrências mas em relação vamos tentar exemplificar que ficou péssima essa minha tradução para vocês da proporção eu estou querendo acho que a gente trabalhou com alguns exemplos daqui a pouquinho a gente vai usar o outro mas eu estou querendo focalizar o número dessas ocorrências em relação ao universo um pouco maior daquilo que aconteceu e daquilo que não aconteceu ou seja daquilo que era esperado acontecer tá quando eu estou falando em porcentagem eu estou falando que é um valor obtido dessa proporção multiplicado por 100 eu estou chegando a uma porcentagem 100% 50% eu vou comunicar o meu resultado assim quando eu estou falando em porcentagem eu estou falando sempre um cálculo de proporção e que tenha necessariamente o tal do vezes 100 tá quando eu estou falando em uma razão eu estou falando em um número lá uma variável ax que eu estou correlacionando com uma variável b que elas são de categorias distintas e separadas vamos ver um exemplozinho que vai esclarecer melhor quando eu estou falando de número absoluto acho que esse é o mais tranquilo ainda que eu tenha diferentes variáveis ali eu estou falando basicamente de número de alguma coisa número de atendimentos realizados aí eu tenho lá variável a atendimento do tipo x variável b atendimento do tipo y minha minha fórmula de cálculo vai ser a mais b e eu tenho um valor absoluto lá em unidade sendo compartilhado e garantido sendo em litros sendo em sei lá o que vamos lá quilômetros eu posso também ter aí diferentes unidades de medidas para informar indicadores do tipo de valor absoluto falando em proporção eu estou pensando então nessa relação gente parem de pegar a apresentação ou seja receber o link com ela aí tá porque senão vocês me atrapalham aqui eu perco o fio da meada eu demoro para retomar tá bem vamos voltar lá então quando a gente está falando em proporção quando a gente está falando em proporção eu estou falando então basicamente fazer uma relação de gente por que que vocês estão pegando a apresentação não cliquem nesse botãozinho de controlar tá deixem que eu controlo ela no ritmo que é adequado para o coletivo combinado é vamos por favor eu mandei já o link da apresentação no chat esse conteúdo já está todo ali retomem e voltem um pouquinho o chat ou se alguém puder atualizar e colocar Cassiana para mim está travando bom aí espera um pouquinho já destrava deve ser a qualidade da sua internet só não por favor não controla talvez você consiga apertar os botõezinhos de ir para frente e para trás sem que isso signifique controlar mas eu não tenho muita certeza tá dá uma testadinha aí voltando ao exemplo qualquer coisa abre a apresentação que eu mandei no link tá que daí você já pega o exemplo lá e não fica com essa situação ruim que de fato é bem chato quando trava bom vamos lá proporção de retorno das saídas temporárias o exemplo aí de indicador de proporção eu estou tentando eu estou medindo o que esse indicador mede ele mede é o número lá de custodiados em regime semiaberto que obtiveram o benefício de saída temporária e retornaram em relação ao total de em relação ao total desses beneficiários dos que retornaram e também dos que não retornaram então desse universo inteiro e esse pode ser um indicador de proporção o indicador de percentual ele é basicamente um indicador de proporção que mais que eu quero informar ele como resultado percentual necessariamente eu preciso aí colocar um vezes 100 tá aqui o nosso exemplo percentual de empresas fiscalizadas eu estou descrevendo a descrição do indicador fiscalização de empresas que foram fiscalizadas número de empresas fiscalizadas em relação ao número de empresas a serem fiscalizadas vezes 100 a gente já trabalhou logo ali atrás esse indicador o indicador de razão o indicador de razão é um indicador que eu estou comparando coisas diferentes universos diferentes ok então nesse caso aqui eu estou fazendo eu estou apresentando é um indicador razão entre custodiados e agentes de segurança então eu estou querendo fazer uma relação eu estou querendo fazer uma relação que são dois grupos diferentes é nesse caso dois grupos de populações assim né entre os custodiados e os agentes de segurança de escolta e vigilância por quê porque eu estou até explicando isso ali na minha descrição esse é um indicador que é uma proxy de um indicador de qualidade do serviço aí que está sendo oferecido né por que isso porque lá o cadê o conselho nacional de política criminal e penitenciária ele tem uma resolução que estabelece um padrão eu tenho que lá eu não sei quanto que é esse padrão de excelência mas ele estabelece um padrão de excelência que dá condições mínimas para uma boa gestão sei lá vamos simular lá que ele é 5 que ele é 7 e aí essa relação vai me permitir saber o quão distante ou quão próximo ou quão acima eu estou desse padrão tá bom aqui é um outro exemplo aí gente o Ricardo já está esclarecendo aí travou a apresentação é possível passar os slides sem assumir o controle se vocês fizerem esse eu agradeço tá e vocês conseguem dar conta de ir voltar aí sem sem cuidar sem sem prejudicar o rolê tá bom eu consegui aí acho que abordar a gente já trabalhou com muitos 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 exemplos eu não esgotei e mais do que isso eu não trabalhei o futuro com vocês mas a intenção aqui foi dar dicas nessa temática de indicador a partir das nossas realidades os programas não estou dizendo que é o que está vigente não estou fazendo isso também em termos de crítica não foi essa a minha intenção desculpe se alguém se sentiu exposto não foi isso mas é entendendo mesmo gente está todo mundo no mesmo barco e o João mesmo falou Cassiana vocês conceberam indicador lá em 2019 que a gente não está conseguindo apurar e aí eu passei a bola e eles estão com dificuldade de conseguir apurar não é legal isso então mas pelo menos a gente deixou tudo descritinho lá só está enviado o que é importante tá o manual de elaboração dos programas do PPA 24 27 que eu acho não sei se já receberam ou estão em vias de receber assim que acabar essa capacitação que a equipe lá da coordenadora de planejamento está trabalhando tem muitas dicas importantes gente muitas dicas importantes que em especial para vocês percorrerem bem aí essa etapa de indicadores tá então olhem com cuidado na verdade tem dicas para percorrer todas as etapas mas eu acho que tem um nível de aprendizado ali porque a gente consegue olhar os indicadores de todo mundo e é nosso trabalho ai para de falar como se fosse é o trabalho da equipe do PPA analisar o conjunto de indicadores e trabalhar junto com cada 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 secretaria cada gerente para aprimorar então tem um acúmulo ali bastante importante que a equipe tentou da melhor forma fazível fazer uma tradução aí dentro do manual o João acabou de dizer aqui que ele está sendo finalizado será encaminhado em breve então na sequência dessas capacitações como vocês ainda não vão precisar fazer isso vocês estão na etapa do diagnóstico segura aí um pouquinho que em tempo de vocês prepararem os seus programas e em especial construírem as propostas de indicadores vocês vão receber em tempo de ler com antecedência assimilar todas as dicas mas eu acho que ele é assim ele é quase sabe o manualzinho que você tem que abrir na hora que você estiver fazendo para tirar uma dúvida deixa eu ver como é que eu coloco o critério de mensuração como é que é mesmo a forma de totalização então vale a pena olhar e observar tá bem eu acho considerando que a gente vai até uma e meia hoje não mentira até uma hora me desculpem eu acho que tudo bem gente se a gente conseguir seguir mais um pouquinho vocês seguram um pouquinho antes da gente sair para o intervalo se puderem mandar um curtir assim eu agradeço ou não motem uma cara feia aí não tem problema ok estou recebendo então vamos mais um pouquinho para pelo menos a gente dar conta de passar pela etapa 4 que é a análise de consistência e também é nesse momento em que a gente vai de fato aí avaliar e testar as relações de causalidade que a gente construiu até aqui debateu até aqui e deu dicas de como seguir a etapa 4 que é proposta aí pelo manual do PPA para fazer uma discussão a respeito do nosso como conceber bem os nossos sistemas propõe que antes de eu preparar as fichas que vão para o EPA antes de eu levar junto aí para o meu secretário para a minha secretária para decidir como é que eu defino as metas ou validar uma proposta de metas de distribuição de recursos dentro dos programas eu faça uma checagem de que se eu estou no caminho certo se eu não fiz alguma besteirinha se eu não tomei alguma escolha errada nessa construção aí de causalidade de causa e efeito da nossa da cadeia de resultados do nosso programa ou dos indicadores que eu escolhi tá e para isso existe essa etapa dessa etapa 4 aí e aí nessa etapa ela ela recomenda aí que a gente faça dois esforços né que são chamados aí de dois momentos o momento da análise de consistência vertical e o momento de análise de consistência horizontal dessa minha cadeia de resultados do meu programa tá na análise de consistência vertical o que eu vou tentar entender e discutir é se esses pressupostos essas suposições é mais do que pressupostos essas suposições essas apostas que eu fiz de dizer que é se é esse o resultado que eu quero chegar eu preciso entregar esses produtos e para entregar esses produtos eu preciso fazer essas ações logo se eu fizer bem essas ações eu gero esses produtos se eu entregar bem esses produtos o meu público-alvo vai consumir esses produtos e vai o meu o meu público-alvo vai consumir bem esses produtos e o resultado que eu previ vai acontecer é para isso a gente recomenda que se pare um pouquinho e faça essa reflexão de análise de consistência o IPEA tem uma sobre quadro lógico que a cadeia de resultados ela é uma metodologia baseada na experiência da metodologia do quadro lógico para construção e gestão de projetos que ele dá uma recomendação que eu acho bastante interessante que talvez vocês possam aplicar isso na hora em que estiverem fazendo essa análise de consistência em especial a vertical mas também a horizontal dentro dos órgãos de vocês sempre vai ter um grupo e tem que ser às vezes menor para produzir essas propostas o que vocês podem fazer por exemplo é com apoio dos interlocutores dos gerentes dos coordenadores de ESPOF fazerem algumas oficinas por exemplo em que vocês apresentem essas propostas para um grupo de pessoas que trabalham nessas políticas nesses programas e questionem junto com essas pessoas se de fato faz sentido dessas relações de causa e efeito que a gente que vocês propuseram que estão demonstrando traduzindo a proposta da cadeia de resultados do programa o que é interessante eu acho que fazer duas perguntas em especial elas são de fato necessárias esses produtos são de fato necessários para atingir o resultado essas ações são de fato necessárias são as mais adequadas e apropriadas para atingir o produto para gerar o produto esse conjunto de produtos ele é suficiente para alcançar o resultado que eu estou esperando né então são esse tipo de perguntas que podem ajudar na hora de vocês estiverem por exemplo conduzindo ou criando um espaço de uma oficina para uma validação das propostas de programa de vocês ah esquecemos de alguma coisa não gente olha essa definição desse produto está estranho ele parece que ele não está completo parece que talvez eu não precise muito dele para esse meu programa eu vou aí dissipar meus esforços e a gente está em cenários de restrição então talvez vamos focar nesses produtos aqui porque eles vão me dar para um caminho adequado e a gente está vendo aqui que a gente mandou meio mal da definição do nosso resultado a gente vai fazer esses produtos eles são necessários mas eles não são suficientes e a gente está vendo aqui que não vai ter condições de fazer outros eu não tenho competência técnica isso está com outro órgão eu não tenho capacidade de pessoas mesmo eu vou optar por priorizar esse conjunto de produtos então talvez seja a hora de rever um pouco talvez reposicionar ou redimensionar o resultado que foi planejado é para isso que serve essa etapa e vocês podem fazer isso inclusive se um grupinho menor construiu a proposta para adiantar o rolê eu posso depois ter um momento de validação que envolva um grupo maior dentro da minha instituição eu sempre acho que é muito mais fácil criticar a partir de um negócio formulado do que criticar e buscar soluções do zero tá aqui está um pouco é o que está posto no manual nas recomendações da coordenadora de planejamento eu acho que não é nem o caso da gente discutir isso mas são perguntas que podem orientar por exemplo um possível momento de análise de consistência seja ele a decisão de cada órgão fazer isso mais fechadinho fazer isso com um grupo maior tá bem eu retomei o nosso exemplo aqui pra gente tentar simular um pouquinho o que que seria obviamente de uma forma muito simplificada tá esse esforço aí de análise de consistência da perspectiva vertical vamos lá então primeiro passo a gente faz essa análise de baixo pra cima pelo menos eu acho que ela faz mais sentido assim e aí a gente pergunta então bom as nossas ações elas são as mais adequadas elas são as mais eficientes aí opa o que que eu fiz para gerar esses produtos e aí eu faço isso pra cada ação ou pra cada conjunto de ações que gera um determinado produto e aí tinha já uma dúvida que eu vou já responder aqui deixa eu retomar essa dúvida por favor fale um pouco da relação ação produto posso ter múltiplos produtos na minha ação eu posso ter múltiplas ações gerando um único produto se eu tiver processos de trabalhos diferentes com lógicas diferentes que consumam insumos diferentes pra gerar o mesmo produto tá a gente usou alguns exemplos no nosso primeiro encontro da terça-feira se vocês olharem o manual acho que pode ajudar a ilustrar mas o inverso não é possível uma ação pode gerar mais de um produto não pressupõe-se que de cada processo de trabalho eu entregue um produto único tá eu posso comunicar na hora em que eu estiver concebendo a minha cadeia ou eu devo comunicar ter como diretriz que eu não vou falar que eu sei lá deixa eu pensar fornecimento de material de material de escritório para as equipes isso é uma para as equipes que atuam na política tal tá muito mais promoção interna né mas vamos lá só pro exemplo aí hipotético gente que aí eu vou ter um produto lá que é o material de escritório entregue alguma coisa assim né Cassiana mas são materiais diferentes é caneta é borracha é caderno é tesoura é gente se eu for abrir uma ação e um produto no meu orçamento no meu desenho de programa para cada detalhamento desse meu produto não faz sentido então eu tento buscar uma forma de comunicar também ele no nível de escopo relativamente justificável e de um programa de um PPA tá bom não vamos pensar que são detalhezinhos coisinhas muito pequenas mas voltando a nossa análise de consistência aqui eu tenho de fazer minha pergunta né é para fins de alcance e de produção do meu produto educação infantil oferecidas às crianças as ações que a gente formulou elas são as mais apropriadas elas dão conta de gerar aí o meu produto então a gente pensou em duas ações uma voltada para o atendimento educacional em creches e para o atendimento educacional na pré-escola tá ah e eu estou falando que eu vou fazer assim assado com essas características que estão descritas lá no meu processo de trabalho que a gente está fazendo isso de forma muito resumida mas sempre tem algum documento algum textinho que vai esclarecer melhor o que é essa ação vai consumir esses insumos principais que eu estou eu já mapeei basicamente folha de pagamento de pessoal que está envolvido nessa prestação de serviço enfim remuneração dessas pessoas em termos de insumo né então ok do meu ponto de vista ou do ponto de vista do grupo essa condição foi satisfeita ela é necessária ela é adequada essa ação no caso esse conjunto de ações para gerar aquele produto tá e aí isso eu vou fazendo para cada para cada produto com a sua respectiva ação ou com as suas respectivas ações se eu quando eu fiz isso para o conjunto de produtos é eu posso chegar a uma avaliação então de que está tudo bem e eu eu conseguir aí garantir esse nível de 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 consistência e aí eu posso subir para para o próximo nível e aí eu vou fazer o conjunto dos meus produtos né olhando a primeira olhando a participação de cada produto este produto no caso aqui educação infantil oferecida às crianças ele é necessário para eu alcançar aquele resultado que eu falo em proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena estimulante saudável para todas as crianças 0 a 6 anos sim ele é necessário e aí essa discussão eu faço para cada um também dos meus produtos e aí feita essa discussão chegando à conclusão de que aqueles produtos são necessários também a gente deve fazer são necessários nas condições que eu tenho é eu posso fazer a segunda questão eles são suficientes não Cassiana eu lembro que lá no primeiro dia lá na terça-feira alguém deixou um comentário aqui Cassiana esses produtos não vão ser suficientes para atingir esse resultado não viu é gente para fim didático eu tentei trazer de fato um exemplo bastante amplo para a gente já fazer aqui na análise de consistência essa identificação e alguém já sacou lá no primeiro dia que a gente tinha mandado mal Cassiana a descrição do resultado dessa forma ela está ampla demais só com a entrega desses produtos por mais adequados que eles sejam gerados e entrega aos beneficiários não será suficiente para a gente chegar ao alcance desse nosso resultado tá e o que que a gente faz então ah e aí por fim o nosso último obviamente é hora da gente confirmar é hora da gente confirmar é se a gente Cecília acho que sem querer você ligou sua câmera é hora da gente confirmar é se de fato aquele escopo de resultado ainda que ele depois que ele tenha passado por um processo de adaptação de revisão ou sem que ele precise passar de um processo de adaptação e revisão se ele de fato tá alinhado ao tal nível lá do impacto do objetivo estratégico e aí a gente verificou que sim ele faz sentido ele contribui ele dá a sua parcela de contribuição aí pra aquela mudança mais geral que o governo nos indicou como necessárias de a gente se associar com os nossos programas e aí salvo engano aí depois o pessoal isso vai estar mais especificadinho nas regras e tudo mais os programas e a gente vai trabalhar um pouquinho depois mas salvo engano cada programa ele pode estar associado até três objetivos então esse resultado pode estar diretamente associado em termos de contribuição a três objetivos estratégicos e aí eu fiz lá eu devia ter feito isso eu mudei eu fiz errada a minha animação mas a gente retoma tá na minha análise de consistência lá dos nossos produtos eu identifiquei que o produto imunização contra doenças virais ele não está suficiente né ele é necessário mas ele não está suficiente para garantir lá a realização do meu resultado foi isso que a gente identificou então a gente vai pensar bom como é que a gente pode elaborar uma contraproposta aí para esses pontos de inconsistência que a gente identificou dentro da nossa análise da cadeia de resultados a gente deve construir então uma proposta mais acomodada de resultado de tradução nesse resultado como gente eu não sou da área também a gente pode eu posso ter me equivocado na proposta de não Silvio a gente só combinou que ia se estender um pouquinho o intervalo já vai acontecer a gente pode a gente deve elaborar uma proposta então de um resultado mais de um escopo mais enxuto caso assim a gente entenda e aí eu estou trazendo uma proposta aqui então de repensar esse resultado desse nosso programa fictício como acesso equitativo a serviços de educação e de saúde para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no município com especial atenção para as áreas prioritárias bom e para aquele produto que a gente viu que não é suficiente porque a gente está trabalhando com aspectos de imunização só relacionados a um tipo né a doenças virais a gente também reformulou e disse que a gente precisa ampliar esse escopo desse produto na nossa discussão de análise de consistência então fica imunização contra doenças preconizadas em crianças de até 2 anos viabilizado ok então foram dois ajustes que durante a análise de consistência podem haver outros obviamente que é um exemplo só mais para fim didático aqui nosso com certeza tem mas que é um pouco esse o esforço que a gente deve amarrar nessa fase de análise de consistência a equipe no manual do PPA tem até algumas ferramentas algumas sugestões de planilhas que podem ajudar vocês nessa etapa para também fazer as anotações tomar as informações corretamente e aí a gente teria aí a nossa nossa cadeia de resultados nosso programa ajustado sendo recomposta para a gente seguir para o segundo modelo de análise de consistência que é a análise de consistência horizontal que nessa análise a gente vai então verificar aquele indicador que a gente escolheu ele é o mais apropriado para estar mensurando o resultado ele é o mais apropriado para estar mensurando cada um dos produtos aquele indicador orçamentar aquele indicador qualitativo e além disso existem fatores externos condições externas que precisam ser satisfeitas para que de tal forma eu alcance essa é a meta do programa não adianta eu só fazer as minhas só me dedicar plenamente com as minhas capacidades se algumas coisas que estão fora do nosso controle enquanto governo não acontecerem também tá isso é o que a gente chama de pressuposto a gente já vai mais falar um pouquinho deles bom primeiro etapa é os indicadores selecionados que a gente selecionou lá na etapa anterior eles detalham e mensuram os produtos e o resultado da forma mais adequada possível e aí eu vou fazer essas análises caso a caso né bom sim do ponto de vista desse resultado reformulado os indicadores que a gente escolheu taxa de escolarização líquida e eu coloquei escolarização líquida entre aspas porque eu nem sei se esse tipo de indicador é adotado na fase de educação infantil mas o que é escolarização líquida é o número de crianças matriculadas é equivalente né ao número de crianças que estão naquela idade que deveriam estar frequentando a escola então sei lá número de crianças matriculadas na educação infantil ela está qual que é a correlação disso entre o total de crianças nessa faixa etária ou seja do zero até antes de completar os seis anos está adequado ou não então é isso que esse indicador pode medir e aí isso me diz por exemplo uma tradução aí desse acesso equitativo eu estou conseguindo de fato fazer que essas populações cheguem inclusive aquelas que estavam com mais dificuldade né das áreas que eu tinha mais excesso de demanda cobertura vacinal preconizada em crianças de zero a dois anos então é um outro jeito aí de eu de medir também que está todo mundo acessando tendo acesso àquele meu serviço e garantindo aí o nível de qualidade dado que eu estou garantindo a oferta e mais do que oferta o acesso né que as pessoas estão acessando vindo a buscar e as vacinas que eu estou oferecendo quando eu olho no nível dos produtos equivalentes eu propus lá alguns indicadores e que eu também vou fazer análise eles estão mais adequados o indicador orçamentário lá para o produto de educação infantil número de vagas ofertadas em creches e pré-escolas indicador qualitativo percentual de bebês e crianças matriculados ah eles estão bom o grupo lá na análise de consistência horizontal achou que sim a gente pode seguir tranquilo ufa então vamos aí avançando mais uma casinha e chegando nos traz pressupostos e aí eu prometo que mais cinco minutinhos a gente vai para o nosso intervalo tá pressupostos condições ou fenômenos externos sobre os quais o órgão não tem controle mas que precisam acontecer para que as metas do meu programa sejam alcançadas para que aquela relação de causalidade de fato aconteça ou resultado aconteça a não ocorrência desses fatos ou fenômenos pode comprometer a viabilidade do meu programa por isso é importante que eu gaste um tempinho para pensar sobre isso porque se eles forem muito pesados de fato assim se isso tende a não se a a probabilidade disso não acontecer porque tem outras coisas acontecendo que eu não influencio aqueles agentes ou a minha capacidade de influência é muito baixa talvez seja melhor você repensar o seu programa então depois de toda análise de consistência vertical que eu fiz talvez seja o caso de eu também dar uma paradinha e reduzir algum escopo da cadeia de resultado que eu pensei para garantir factibilidade do meu programa tá ou não eu vou encarar porque é esse Cassiano a necessidade é essa a demanda é essa logo eu preciso alcançar esse resultado então o que você precisa fazer construa um bom plano de gestão de risco para dar e passo a execução aí dos seus produtos você também trabalhe nesse nível de articulação com esses agentes é seu papel você é gestor público você tem que se articular porque você não faz sozinho né mas eu já estou chamando de antemão a atenção lá desde a elaboração do PPA que eu tenho esse esforço que eu não posso tirar de mente que eu vou ter que dividir aí a execução do produto e a garantia dessa articulação ok e aí também eu não vou entrar em detalhes mas tem aí na produção da equipe da secretaria da coordenadoria de planejamento algumas perguntas que me ajudam aí a percorrer esse momento de identificação de eventuais pressupostos do meu programa estou trazendo aqui um exemplo e aí a gente eu chamo o João para um recadinho e aí a gente vai para o nosso intervalo que fatores tem impacto sobre a entrada permanência de jovens aí na fundação casa como eles influenciam o atingimento da meta né que devem ser colocadas aí na etapa posterior aí que vão ser mensurada por aqueles indicadores estou trazendo aí dois exemplos aí que sei lá simples eu acho aí a fundação casa desculpa usá-los mas é só para a gente tentar ilustrar a aplicação de medidas socioeducativas aos adolescentes pelo poder judiciário ela deve ser proporcionais aos atos infracionais por que isso porque senão se eu mando mais pessoas para penas de reclusão eu vou aumentar a demanda de atendimento da fundação casa ela não controla essa demanda e isso pode influenciar o nível de qualidade da oferta dos produtos lá dos serviços que elas estão que a fundação está gerendo outro exemplo é importante que a rede socioassistencial ela tenha um nível de suficiência aí de atenção do adolescente em risco social porque não adianta só eu olhar o momento em que ele está com a fundação o mais importante para garantir aí de uma reintegração reinserção desse adolescente é que ele seja acolhido aí quando ele sair da fundação para pela essa rede socioassistencial e que é uma política que a fundação também não controla então esse olhar eu preciso ter porque eu preciso já demonstrar de antemão primeiro para eu agir fazer as interlocuções eu tenho certeza que a equipe da fundação casa vive em plena articulação com assistência e aí nível estadual níveis municipais eu tenho certeza que ao contrário também a assistência está em minha articulação porque é assim o nosso trabalho dentro da política pública mas eu já digo de antemão olha gente eu estou me comprometendo com metas isso é um orçamento por resultados eu quero assumir os riscos mas eu estou dizendo que caso eu não consiga tem motivos tá eu não consegui também por mais que eu fiz os meus esforços de articulação tem coisas que eu não controlo então eu já estou alertando de antemão que se um evento superviniente se algo deu errado não foi por minha falta de responsabilidade perante o programa tá foi porque alguma coisa que eu não controlei aconteceu e que eu até me comprometi a atuar sobre ela mas ela ela foi maior do que minhas capacidades tá João passo pra você aí você dá o recadinho e a gente abre pro intervalo obrigado Cassiana bom pessoal não vou demorar muito aqui pra fazer uma explicação mas eu estou fazendo agora um lançamento de uma votação é de uma votação pra gente tentar entender qual que é o então vocês estão recebendo a gente vai mandar pra vocês aqui uma votação então acho que vocês estão olhando ali em cima pessoas levantar reagir exibição PIR salas votações então nós vamos João já está na tela tá vocês estão vendo na tela delas tá tá ótimo então peço pra vocês clicarem né então sobre qual opção vocês gostariam que fosse aprofundado nas oficinas presenciais que vocês entendem que é importante que seja aprofundado nas oficinas presenciais assim então agradeço a Cassiana né o curso está sendo ótimo mas também assim o que vocês o conteúdo que vocês entenderem que é importante que a gente dê mais atenção nas capacitações presenciais então vocês clicam enviam e a gente vai passar isso para os nossos instrutores para a gente pensar nos conteúdos tá bom então peço para todos participarem e e mandarem para a gente essa votação muito obrigado e a gente volta que horas Cassiana são 11h46 gente a gente volta sem atraso 5 para meio dia tá bom podemos fazer assim pode sim e sobre sobre as alternativas alinhamento estratégico cadeia de resultados de programa onde fala da parte de de desenho de produtos desenho de indicadores proposta de metas e recursos dos programas e análise de consistência e pressupostos então a gente volta aqui meio dia enquanto isso a gente vai vendo as pessoas que estão com problema de votar a gente vai vendo o que a gente faz em relação a isso tá bom obrigado até logo oi pessoal voltando aqui João quer quer retomar ainda só temos 13 respostas e a votação tá fechada não sei se vocês vão reabrir só um instante Cassiana já dou um retorno sobre isso não está fechada a votação não está fechada não é que alguém acho que deve ter apertado no iniciar votação instantânea que é uma votação que tem os joinhas tem os emojis e aí começou uma outra votação a votação que vale é o qual dos conteúdos abaixo você entende que precisa ter aprofundado nas oficinas presenciais de elaboração do PPA 2024 2027 a gente tem duas hipóteses pessoal para quem não conseguiu votar um é estar usando celular outro eventualmente não estar inscrito na capacitação de uma maneira oficial digamos assim então quem eventualmente quando ocorrer o compartilhamento de link pessoas que tenham enterrado com link compartilhado talvez tenham dificuldades de votar então são as nossas hipóteses mas a votação está aberta tá bom e a votação está aberta e aí a gente pede para pensar para olhar essa daqui qual dos conteúdos abaixo você entende que precisa ser aprofundado nas oficinas presenciais de elaboração do PPA 2427 mas também tem pessoas que não estão conseguindo estão inscritas oficialmente então a gente vai buscando aqui as respostas tá bom pessoal e vamos colocando aqui no chat para a gente vai colocando as respostas aqui no chat conforme a gente conseguir entender o que está acontecendo não vou me estender muito já vou passar aqui para a Cassiana novamente bom gente vamos lá então retomando eu vou projetar aqui de novo eu posso tirar daqui eu acho que fechar e não vai dar pau é que estava na minha tela a votação mas vamos lá eu vou abrir de novo a apresentação e a gente vai seguir essa parte gente de agora eu vou tentar dado também o adiantado da hora não ficar muito me estender eu acho que só são algumas pequenas recomendações que eu gostaria de fazer a vocês para como conduzir essas duas últimas etapas deixa eu voltar ao slide porque eu entendo que elas são momentos que primeiro elas dependem das etapas anteriores e elas são mais de formalização de algumas coisas em especial a etapa de proposta de estrutura de programas vocês estão vendo aí o slide já está projetando para vocês acho que sim qualquer coisa vocês me dão um toque mas então a gente vai abordar de forma mais tranquila porque a gente vai gastar bastante tempo com isso nas oficinas logo mais que daí vocês vão inclusive trazer os elementos mais assertivos e mais direcionados para isso bom o que que é essa etapa de estrutura de programas é então aquela etapa em que nada mais nada menos eu vou fazer uma tradução tomar algumas decisões fazer algumas escolhas a respeito do desenho de cadeia de resultados que eu que formulamos para refleti-las da melhor forma possível na tal da nossa estrutura de programas que vai estar lá no PPA vai estar na LOA que é aquela que vai dar base a definição de distribuição de recursos e definição de metas que eu vou fazer na etapa seguinte e preparar as informações que eu tenho de preparar nas minhas diferentes fichas para preencher bem o sistema EPA de tal forma que ele reflita todos os atributos as informações que eu preciso dentro do sistema vamos lá só dando alguns informes bacana que depois a equipe de planejamento vai reforçar com vocês estará no manual mas lembrando não se preocupem acho que não sei se tem alguém ainda que eventualmente não não está preocupado mas não se preocupem eu não vou precisar formular objetivo estratégico os objetivos estratégicos eles são específicos do governo responsabilidade da casa civil articulação com a secretaria da fazenda de planejamento fazer a divulgação da decisão de governo que foi tomada a respeito de quais objetivos estratégicos o PPA vai perseguir aí nos próximos anos tá eles são definidos a partir das diretrizes que já são conhecidas por vocês são três diretrizes que vão estar presentes no próximo PPA governo inovador governo comprometido governo técnico e a gente falou disso na terça feira eles devem ser formalizados em decreto são doze a proposta de objetivos estratégicos com doze áreas diferentes a gente discutiu bastante isso essa é uma definição importante os nossos programas precisam ser formulados tendo base partindo dessa dimensão estratégica que estão presentes nos objetivos estratégicos eles precisam estar alinhados a esses objetivos cada programa ele poderá estar associado até três objetivos estratégicos diferentes aumentando as possibilidades de ampliação desse escopo é muito comum porque uma iniciativa sei lá da área da cultura ela tende a contribuir para muitas para muitas potencialidades desenvolvimento econômico então são duas abordagens de objetivos estratégicos diferentes então cada programa pode ser pode se associar até três quer dizer que então eu posso estar associado a só um se assim eu entender se vocês entenderem dessa forma sim vocês não pode haver um programa que não esteja associado a objetivo estratégico não pode abrir um programa finalístico que não esteja associado porque senão gente eu estou gastando esforço tempo dinheiro para fazer alguma coisa que está totalmente fora de sintonia com aquilo que o governo está se comprometendo com a população aí nesses próximos quatro anos bom a gente discutiu bastante isso em especial na primeira etapa quando a gente estava falando sobre que os nossos problemas eles são complexos eles são intersetoriais transversais e há espaço no PPA para isso inclusive o João colocou na terça-feira que a secretaria da fazenda de planejamento está recomendando mais até que se intensifiquem discussões a respeito dos tais programas multissetoriais o que que são isso acho que todos nós já estamos traques de saber mas é que eu tenho um objetivo comum entre mais de um órgão ou seja dois ou mais órgãos estão perseguindo atingir o mesmo objetivo o mesmo resultado e como esses órgãos fazem isso dentro das suas competências entregando e executando ações próprias então eu tenho um programa multissetorial que diferentes órgãos são responsáveis pelo mesmo objetivo mas cada órgão vai ser responsável por sua ação por seu produto específico ok haverá uma ordem de importância dos objetivos estratégicos você está falando se você vai ter que hierarquizar você vai ter que hierarquizar isso na no nível do produto tá você vai ter que fazer aí algum nível de hierarquização no nível do seu produto mas não do seu nível de conexão com o objetivo estratégico você poderá só se associar até as três até porque gente a gente tem aí a definição e a certeza de que não é só o meu programa que vai contribuir para aquela mudança que está descrita no objetivo estratégico às vezes não é só o conjunto de programas do governo que vai viabilizar que aquilo aconteça tá bem bom os programas eles serão classificados em finalísticos de apoio administrativo acho que esse é um conceito bacana de se entender e trabalhar se eu tô olhando aí em especial o olhar finalístico eu tô olhando aquela mudança pra fora se eu tô olhando se eu tô falando de programas de apoio administrativo eles são basicamente aqueles que eles não tão contribuindo com uma mudança mas eles estão na verdade organizando insumos que são necessários pra execução de mais de um programa finalístico que de fato querem atingir um resultado então o objetivo deles é gerenciar bem esses insumos garantir que os insumos estejam nas condições nas quantidades nos tempos certos pra execução dos nossos diferentes programas pra execução das nossas diferentes ações e produtos aí nos demais programas do meu órgão tá às vezes eu não tenho necessidade de ter um programa administrativo eu Cassiana juro que sou contrária porque às vezes a gente é picareta e gosta de jogar todos os dinheiros só nesses programas esvaziando os finalísticos e fazendo com que eles percam sentido em termos de demonstrar o esforço em termos de demonstrar o gasto em termos de demonstrar o que o governo tá investindo não só de tempo não só de comprometimento de meta mas também de recurso então apostem em direcionar melhor os recursos lá nos finalísticos tá bem? lá nas ações dos que estão associadas a programas finalísticos é importante dizer eu tenho aí ações dentro do meu programa regra geral elas são orçamentárias porque elas vão receber recursos do orçamento e vão estar presentes nas leis orçamentárias anuais mas eu também posso ter ações não orçamentárias algumas vezes é porque elas são gerenciadas por algum tipo de parceria de recurso que não tá entrando dentro do orçamento do estado mas também pode acontecer que seja porque eu tenho um produto relevante dentro do meu programa mas que na hora em que eu tô modelando as minhas ações eu vejo que eu não consigo a gente viu um exemplo no primeiro dia que eu acho que era o exemplo que a gente usou lá sobre os serviços de emissão de documentos lá no DETRAN eu tenho lá diferentes tipos de ação processos mas eu não consigo separar os insumos porque o contrato que serve para a emissão de um documento é um e aí eu acabo tendo uma unicação mas eu posso optar por ter duas ações porque eu quero comunicar coisas diferentes produtos diferentes por exemplo e aí eu posso usar como recurso utilizar uma delas como não orçamentária outra como orçamentária e ver qual que desses dois produtos vão ter aí o maior peso orçamentário e aí eu decido alocar os recursos da ação ou seja ser uma ação orçamentária para esse recurso para esse produto desculpe e a outra fica sendo como uma ação não orçamentária é um recurso didático não é a melhor coisa não é mas é a gente sabe que a realidade é complexa e a gente precisa pensar em formas de comunicar melhor os resultados que queremos sobretudo tá bem e aí olhando um pouquinho o nosso exemplo sobre o nosso programa bom aconteceu que durante essa fase de discussão de estrutura do programa a partir da cadeia de resultados de um possível programa de primeira infância a Secretaria Municipal de Saúde disse que olha isso é impossível para mim ter uma ação que gere um produto nesse programa porque eu executo esse produto a prestação desse serviço de imunização dentro dos meus espaços das minhas UBS e que as mesmas equipes que estão fazendo uma coisa vão fazer para outras populações eu não vou conseguir separar contratos para viabilizar que eu tenho uma ação ali uma ação aqui ela não vai fazer sentido então eu gostaria de propor que eu tivesse só lá no meu programa uma ação sobre imunização e a gente pode até eventualmente colocar algum indicador específico aí a gente discute quando estiver discutindo a estrutura daquele daquele outro programa eu faço essa discussão a Secretaria de Governo que é a responsável por esse programa no âmbito da Prefeitura falou que ah, tudo bem mas no nosso caso então fazendo a nossa avaliação a gente entende que como vão estar ainda contidos nesse programa os esforços para desenvolvimento de protocolos integrados nós entendemos a complexidade deste deste tema ok e para lá mas ainda nós vamos manter o escopo deste resultado da forma como está com os indicadores de resultado da forma como estão entendendo que é um esforço nosso ou seja tem um pressuposto gigante aí mas nós nós somos responsáveis por isso e vamos tocar assim porque é mais do que essencial para a gente avançar nessa temática de primeira infância que a gente caminha dessa forma então vai essa ação esse produto aí ser incorporado num produto maior lá no programa da saúde mas os demais elementos aí em termos de escopo desse programa continuam tá e aí como é que ficaria esse programa então em termos com seus opa com seus indicadores ficariam exatamente os mesmos indicadores de resultado foi e o mesmo escopo de resultado que vai estar traduzido logo em seguida no produto nessa mesma etapa ou seja na hora que eu for detalhar o meu produto é ai desculpa as minhas fichas do meu programa para fins de registro no EPA cada uma das fichas do EPA ela tem uma série de atributos né então eu vou ter que detalhar e descrever nessa etapa como é que eu vou traduzir esse resultado em termos de um objetivo quais são as recomendações que eu tenho que seguir o manual da de laboração dos programas me indicam isso então use verbo no infinitivo para descrever produto tem uma série de recomendações a esse respeito que pelo adiantado da hora eu vou optar por a gente não desenvolver agora porque eu acho que elas elas não eu não tenho aqui em termos Cassiana algo para desenvolver com vocês como explicar um conceito é muito mais orientações práticas que a gente precisa observar para fazer uma boa tradução da minha cadeia de resultados eu tenho certeza que se vocês caminharam muito bem até agora gente preencher essas fichas vão ser o menor dos seus problemas e vocês vão ter conteúdos e elementos suficientes para dar resposta a esses atributos tá e aí a gente vai colocar em prática isso na hora em que a gente estiver discutindo lá nas nossas oficinas beleza seguindo aqui então a gente passa para a última etapa que é a etapa de meu Deus peraí que agora que eu me liguei que vocês estão fazendo várias perguntas e eu não estou dando conta de olhar para elas vamos olhar para elas então para a gente poder dialogar um pouquinho antes de seguir para a última etapa órgãos com objetivo de programa em comum tem que estar necessariamente num programa multissetorial ou poderá ter um programa para cada órgão boa pergunta Patrícia olha para mim Cassiana quando eu estou apresentando para vocês uma proposta de um orçamento para o resultado eu diria que sim eles deveriam estar num programa multissetorial mas isso vai demandar do órgão que for eleito como responsável pelo programa e vai demandar em especial do gerente desse programa um esforço de articulação bastante importante tá num exemplo aqui hipotético que a gente está trabalhando mas a partir de uma realidade aqui da Prefeitura de São Paulo quem é o gestor desse programa de primeira infância aqui é a Secretaria de Governo ele é uma é um típico programa que reúne ações aí e produtos de outras secretarias mas que no caso a Secretaria de Governo assumiu a função aqui porque é uma agenda prioritária da Prefeitura ela entende que inclusive tem programas que não estão totalmente tem produtos que não estão totalmente amarrados aí por exemplo o caso da saúde que eu acabei de mencionar para vocês então ela ela assumiu essa função é muito importante quando eu elaborar meu programa ter consciência disso né que sim é desejável eu comunico melhor a questão o problema que ele é complexo o que eu estou propondo em termos de resultado para solucionar esse meu problema complexo que ele é transversal ele é intersetorial mas já de antemão saiba que vai ter um um esforço bastante importante de gerenciamento desse programa enfim que a Secretaria da Fazenda e Planejamento a Secretaria da Casa Civil está totalmente interessada inclusive em apoiar o gerenciamento desse programa até porque tenho certeza que ele está lá entre os temas que são eleitos para um programa de metas plano de metas enfim para outras metas outros instrumentos que precisam se correlacionar esse esforço tá deixa eu ver se tem mais dúvidas quantos programas pode existir em uma secretaria a priori tantos quantos forem as definições de resultado que você faça Adriana a sua a questão a minha o meu olhar e a minha recomendação é que se você fraciona ou coloca resultados muito pequenininhos e amplia sei lá chega com dez dez resultados diferentes para o seu órgão eu não sei de que órgão você é mas talvez a sua secretaria demande dez resultados diferentes tá mas talvez você tenha uma única política pública o único tema de política pública para tratar que talvez não justifique você ter dez resultados diferentes porque você está fracionando o seu esforço e a sua capacidade de execução eu tenho certeza que se você chegar com dez resultados você não vai conseguir ter dez equipes diferentes que consigam ou talvez multiplicar isso pelo número de produtos que você tem em cada um desses programas você não vai conseguir ter equipes diferentes você vai ter a mesma equipe gerenciando um monte de produto de programa diferente você vai se embananar depois para demonstrar o seu esforço corre o risco de você não se prejudicar enquanto órgão porque você não está conseguindo comunicar direito você não está conseguindo fazer o que é pior ainda executar aquele programa a minha recomendação é racionalizem as suas escolhas na hora que vocês forem definir programas a priori não havia e pelo que o João a equipe a Vanessa me passaram não há uma regra x programas por órgãos mas há sim uma diretriz para que você não pulverize os seus esforços e saia inventando programas porque trabalhar para resultado implica em responsabilização você vai ser cobrada por aquilo e se o seu programa não tiver robusto o suficiente nem você condições de operacionalizá-lo talvez você gere um problema para você depois tá todas as ações devem estar no Ciafem portanto entendo que todas as ações devem ser orçamentárias Silvio todas as ações estarão no no EPA no sistema PPA no CIMPPA todas as ações e entendendo a metodologia que elas podem ser orçamentárias ou não orçamentárias as ações orçamentárias sim estarão todas no Ciafem depois que vai se ocupar da execução orçamentária agora se você entendeu que é importante para o seu programa ter uma ação no orçamentário elas não vão estar lá no Ciafem depois porque elas não vão ter recursos alocados durante a elaboração do orçamento aí a Adriana completou ainda a informação em quantos produtos podemos ter em um programa já houve uma resposta não tem limitação para os produtos mas de novo gente cuidem do momento da análise de consistência não adianta eu sair criando produto porque eu pensei num resultado muito grande e daí eu vou ter que ter muito produto para dar conta de exigir aquele resultado e eu não ter capacidade de executar e executar bem aquele meu produto não adianta eu entregar um produto incompleto tá um produto de baixa o que é um produto incompleto um produto de baixa qualidade um produto que chegou atrasado eu tinha que entregar naquele período do ano chegou no ano seguinte já era o resultado não vai acontecer porque o meu beneficiário não vai usar aquele meu produto a transformação que eu estou desejando lá no nível do resultado do objetivo do programa não vai dar tempo de se concretizar então não faz muito sentido né eu não vou ter recurso suficiente humano tecnológico inclusive de orçamento a gente sabe que a gente trabalha em cenários de restrições né então é olhem com cuidado é eu preciso de muitos produtos mas na hora que eu cheguei na etapa da análise de consistência façam escolhas conscientes sobre isso porque às vezes eu preciso reduzir um pouquinho o escopo do meu resultado tá combinado bom gente para finalizar eu prometo que está acabando são só algumas dicas que eu acho que elas são que eu queria deixar para vocês fechar essa fase da cadeia da estrutura de programas essa etapa da estrutura de programas antes de seguir para a elaboração da proposta de métodos e recursos antes de inserir isso no EPA tá minha sugestão dialoguem com a equipe da coordenadoria de planejamento mais do que minha sugestão é a recomendação deles eu só estou reforçando a recomendação deles dialoguem eles têm elementos que com certeza eu estou sendo aqui hoje a voz deles mas eles eles podem passar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês e de forma inclusive mais especializada dado que eles estão acompanhando cada uma das secretarias junto com vocês tá e eles têm elementos que vêm em termos de diretrizes de governo também que podem ajudar nessas decisões nesses desenhos em termos de estrutura de programa validem essa estrutura de programa com a alta administração com o seu secretário com a sua secretária envolvam a alta liderança não passem de etapa sem bater na porta deles e falar olha senhor secretário senhora secretária é para onde nós estamos indo é isso mesmo temos o compromisso aí da senhora do senhor para estar junto com a gente na execução porque vamos precisar são desafiadores os problemas são complexos a gente está assumindo aqui mas vamos precisar do envolvimento da alta liderança então não deixem não passem não levem um passo a mais esse é um portal de validação muito importante depois que vocês fizeram obviamente todas aí as conversas inclusive com a equipe da coordenadoria de planejamento ok fizemos bem agora você pode inserir no EPA essas informações todas que você providenciou e tenho certeza que providenciou muito bem e aí meu filho aí sim é etapa todas as suas anotações seus rascunhos você abre o sistema e ó em uma hora você vai no copia e cola lá salva e atendeu aí a etapa nos prazos devidos e aí a gente finaliza não adianta aí uma estrutura de programa sem dinheirinhos e sem metas e é isso que a etapa 6 se propõe a fazer e se propõe a oferecer elementos oferecer algumas ideias para ajudá-los a conduzir bem a percorrer bem essa etapa eu vou definir a partir dos limites que são preparados e apresentados para a Secretaria da Fazenda a distribuição de recursos nos meus programas e também é a distribuição de metas a distribuição desculpa a definição de metas de cada produto e do objetivo do programa por meio dos indicadores de resultado do programa importante está lá posto no manual a equipe da coordenação também vai dar mais detalhes a gente vai praticar isso nas oficinas mas a distribuição de recursos vocês vão ter limites lá no nível de órgão no nível de entidades mas vocês vão fazer essa distribuição seguindo essas regras e vocês vão alocar esses recursos para fim de PPA no nível do produto que depois a partir do total de produtos eu vou chegar ao valor de distribuição de cada programa metas recomendações importantes a respeito de metas que eu acho que é inclusive aquilo que talvez eu possa dar mais assim suporte apoio para vocês nessa fase também eu vou ter algumas regrinhas para definição das nossas metas como por exemplo ter que olhar e cuidar sobre regras de totalização da meta considerando as ações que estão associadas para aquele indicador orçamentário sei lá essa é uma ação que eu tenho muitas UOS associadas a essa ação então eu vou ter que obedecer alguma regrinha de totalização como eu totalizo as metas no conjunto dessas ações dessas UOS desculpa se eu tenho para gerar esse produto mais de uma ação como eu totalizo a meta deste produto considerando que eu vou gerar esse produto por mais de uma ação então também é nessa etapa que vocês estiverem definindo metas vocês vão estar especificando a informação a respeito de como eu chego a totalização da meta e consequentemente lá depois do PPA aprovado lá no ano que vem como é que vão ser totalizados os resultados dos indicadores que vocês vão monitorando e registrando no SimPPA tá o que eu quero colocar da meta gente bom a meta é sobretudo um desdobramento dos objetivos tá dos objetivos dos diferentes programas que ela vai traduzir aquilo que eu quero chegar e ela vai traduzir isso em termos de resultado do programa em termos de produto em termos de quantidade específica mesmo sabe eu vou representar um valor uma quantidade específica e vai me dar a base aí pra quando eu tiver tendo as minhas referências durante aí a minha fase de execução elas precisam então ser bem formuladas estarem conectadas junto com seus indicadores para aí bem demonstrar os objetivos dos nossos diferentes programas no âmbito do PPA o que que tem como é que eu que eu sinalizo isso bom o que que é o objetivo de forma geral né ele é essa tradução do ano onde eu quero chegar o que eu quero atingir em termos dos meus resultados com os meus produtos eles representam né eles são descritos os objetivos dos nossos programas em termos de grandes conquistas desafios que traduzem aí aquele resultado que a gente concebeu na forma na etapa da cadeia de resultado muitas vezes as redações dos nossos objetivos traduzem aí elementos inspiracionais inspiradores aspiracionais que me movem naquela direção e eles são basicamente qualitativos dificilmente eu vou ter um dado quantitativo aí dentro do meu indicador por serem qualitativos às vezes eles não conseguem especificar eu quero atingir isso naquela população isso vai estar atrelado aos nossos indicadores e metas que vão sobretudo aí me informar se eu atingir aquele resultado se eu viabilizei aquele produto dentro do meu do meu programa as metas são mensuradas por indicadores ou seja elas são quantitativas elas são concretas tangíveis elas têm um prazo bem definido eu quero fazer isso no ano eu quero fazer isso ao final dos quatro anos ok e são aí então são números são numéricas são quantitativas no âmbito desse nosso PPA e por isso elas são mais específicas dado que eu tenho um indicador que eu posso direcionar ah eu quero medir isso na população tal na população de crianças de 0 a 6 na população que estão nos distritos da capital tal 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 elas são específicas porque elas estão conectadas a esse indicador que me permite essa especificidade e aí eu vou trazer um exemplo aqui para a gente entender melhor o que eu estou dizendo com isso o objetivo de uma forma uma descrição muito simples meu objetivo é ficar em forma aí eu falei assim bom então o que eu tenho em termos de meta bom meu desejo é entrar na minha aquela calça branca sem prender a respiração até o final do ano ah então tá bom com as regras aí do nosso PPA como é que eu traduzo essa meta atrelada ao indicador bom eu posso ter isso com duas dimensões que eu estou propondo o indicador o meu peso eu estou querendo sair lá de sei lá 70 quilos para chegar em 65 quilos até final de 2023 eu estou querendo ter um percentual de gordura corporal que hoje está lá sei lá em torno de 20 eu quero chegar a 13% até dezembro desse ano foi assim seguindo as regras do PPA que eu traduzi aquele meu desejo aquela minha meta lá que eu estou estabelecendo para mim uma outra proposta de indicador bom exemplo é ótimo garantir sustentabilidade financeira de uma empresa bom que metas eu posso atrelar isso eu posso usar isso por um controle de faturamento anual eu quero sair de uma situação que hoje eu tenho 500 mil de faturamento anual e eu quero chegar e elevar um nível um percentual desse faturamento chegando a uma meta de 600 mil reais eu posso fazer isso também com outros elementos complementar porque só o faturamento não vai garantir não vai me traduzir que eu estou atingindo a sustentabilidade financeira da minha empresa eu posso chegar até um indicador de percentual de custos operacionais em relação ao faturamento anual e aí eu não consegui definir no exemplo desculpem aí mas tem que traduzir em termos de quantidade então sei lá o percentual de custos operacionais no meu faturamento ele é de 60% não sei nem se isso é bom ou ruim mas eu quero reduzir 20% desse 60% então daí eu vou fazer a continha revés e chegar ao valor que eu Cassiana não sou boa de matemática não sei falar para vocês agora de bate pronto os engenheiros daqui postem aí no chat quanto dá redução de 20% de 60% por fim eu acho que esse índice dos indicadores a gente tem uma proposta de dois indicadores aqui para esse objetivo sinceramente eu ainda acho que ele não está suficiente para traduzir o alcance do objetivo demonstrar que eu estou alcançando o objetivo que é garantir a sustentabilidade da minha empresa eu não consegui pensar em nenhum indicador que eu não sou dessa área financeira de empresa mas talvez possa ter alguma coisa como que tipo de custo um detalhamento desses custos operacionais que ele é sensível talvez para termos de faturamento talvez eu possa pensar em reduzir aí dentro do trabalho que eu estou agora da área que eu estou agora o custo com compras com aquisições que essa empresa faz eu quero reduzir a esse também esse percentual desses custos então percentual de custos com compras Oi Olavo você está com a câmera ligada não sei se é intencional algum colega avisou aqui eu posso reduzir esses custos então com algum percentual então eu tenho lá meu custo operacional com compras é tanto e eu quero chegar uma redução a tanto sei lá eu saio de 20 mil e eu quero chegar para 5 mil nossa fui eficiente ao longo no final de que período no final de 4 anos então eu estabeleci isso dando um prazo estabelecendo uma meta quantitativa tá eu acho que era isso que eu queria passar gente ele não é o suficiente tá ele tem muitas outras coisas que vocês deveriam poderiam abordar ou ao contrário eu poderia ou deveria abordar com vocês mas eu acho que vai ser mais útil se a gente fizer isso na prática no presencial a partir dos elementos que vocês tragam e aí já adiantando são que talvez se a secretaria de planejamento não fez talvez faça se não eu faço porque sou eu que vou estar lá com vocês depois vocês estão no esforço de elaboração dos seus diagnósticos se vocês conseguirem já trazer elementos concretos de problemas de propostas preliminares de resultados do que vocês estão pensando para a gente desenvolver isso nas oficinas vai adiantar a vida de vocês porque daí a gente já trabalha a partir dessas ideias que vocês estão construindo então daí uma olhada no calendário das oficinas e o que vocês conseguiram a Cassiana não conseguimos para o órgão inteiro mas se vocês trouxerem de dois possíveis programas a gente trabalha com esses tá então fica a dica aí porque aí você já ganha um tempinho nessa reflexão e é algo que a gente vai poder ajudar João era isso que eu queria dizer para vocês compartilhar com vocês não sei se eu dei conta mas a gente melhora nas oficinas foi um prazer aí eu passo para você é obrigado Cassiana claro que você deu tenho certeza gente que a gente foi atrás a gente né a Cassiana foi lá para a prefeitura a gente foi atrás dela não só atrás dela mas também assim fomos atrás da Luciana que já trabalhou aqui do Renato que é professor da FIP USP todo esse pessoal vai estar com vocês nas capacitações e sim assim a gente foi atrás dos melhores nomes para a gente conseguir passar por esse desafio chamado PPA ficou aqui eu agradeço então Cassiana a gente continua contando contigo para as oficinas e bom e aí chegou aqui uma pergunta rápida acho que eu consigo responder que é do Alberto antes de passar para a minha para a minha apresentação ele perguntou sobre o objetivo estratégico indicador de programa indicador de produto então assim o programa ele vai contribuir para o atingimento de um objetivo estratégico cada programa tem alguns indicadores para atestar o resultado desses programas e um conjunto de produtos que somados e eles também são medidos pelos indicadores de produto que somados eles contribuem para o atingimento daqueles resultados do programa então é isso a gente conjunto de produtos que são medidos por indicadores contribuem para o atingimento dos resultados do programa que por sua vez também é medido por indicadores e o conjunto dos programas ajuda no atingimento dos objetivos estratégicos em suma é isso sobre o calendário das oficinas vou falar em breve tá bom e bom eu também não quero entrar muito aqui na questão da na questão das dúvidas eu vou deixa eu ver o que tem aqui algumas coisas já estão na minha apresentação e eu vou sugerir que a gente sistematize essas dúvidas que estão aparecendo aqui para eventualmente levar para levar para as oficinas para eu conseguir de certa maneira terminar no horário tá bom pessoal vou dar aqui um retorno para vocês sobre a questão da votação então como é que foi a votação a gente teve 164 respostas da mais do que um terço dos participantes a grande maioria 46% pediu que seja aprofundada a questão de desenho de indicadores foi o item mais votado o segundo item mais votado foi proposta de metas e recursos dos programas com 24% alinhamento estratégico teve 12% cadeia de resultados de programa 10% e análise de consistência e pressupostos 7% então a gente vai levar essa informação para os nossos instrutores para a gente tentar pensar onde que a gente focaliza em quais conteúdos a gente focaliza mais fazer aqui também então seria isso e agora eu vou partir aqui para a nossa apresentação final que é muito pequena tá gente são só três slides de conteúdo e eu acho que eu já vou responder uma parte das dúvidas pedir para vocês me darem um retorno se vocês estão visualizando aqui a minha apresentação então caminhando aqui para o fim então vamos lá próximos passos aqui já respondendo bom a gente a gente vai ter as oficinas presenciais para elaboração de programas do PPA os interlocutores do PPA eles já receberam da gente um e-mail vai competir a esses interlocutores mandar as inscrições como essas oficinas são presenciais a gente tem um limite por secretarias a gente formou isso no e-mail para os interlocutores e o público-alvo serão os interlocutores coordenadores de GESPOF ou técnicos de referência dos grupos setoriais de planejamento orçamento e finanças públicas e futuros gerentes de programa a gente tem uma limitação de espaço e aí a gente colocou ali um limite por secretaria tem eventualmente a gente está recebendo um pedido ou outro algumas secretarias não precisam de tantas pessoas outras estão pedindo que a gente tente expandir o número de participantes a gente está vendo como a gente pode eventualmente acomodar alguns pedidos tá bom? de qualquer maneira a gente precisa que vocês mandem os nomes até o dia 18 de abril próxima terça-feira às 14 horas para conseguir fazer as inscrições e pedimos os interlocutores que receberam o e-mail que sigam todas aquelas orientações que a gente mandou no e-mail mandem os dados ali a relação de dados que foi solicitada e também mandem diretamente para o e-mail institucional que a gente indicou não sou eu que vou fazer a consolidação dessas inscrições pessoal então é importante que vocês mandem no e-mail institucional indicado tá bom? período de realização vai ser na última semana de abril serão três dias de três horas cada dia vai ter três horas cada dia vai ter três horas e terão três dias né e aí varia de acordo com os grupos os expositores serão a Cassiana né que foi coordenadora aqui que fez toda essa apresentação pra gente e que foi uma pessoa muito importante foi a pessoa na implementação da metodologia do orçamento por resultados no estado a Luciana que foi diretora aqui no nosso departamento de planejamento do plano plurianual então ela também é uma pessoa que tem muita bagagem ela implementou o PPA vigente é uma ela tem um histórico né de ter sido professora na área de administração pública então também é uma pessoa super competente pra conduzir algumas capacitações hoje está na Secretaria da Saúde e vai dar esse apoio pra gente nessa parte de capacitação pra construção de programas e o Renato Eliseu Costa que é um professor é um professor de gestão pública da FIP USP nas duas instituições e também numa tentativa da gente de aproximar cada vez mais a academia das nossas metodologias então ele também vai assumir a capacitação de algumas secretarias e de alguns órgãos então nós teremos esses três expositores então o próximo passo a gente tem as oficinas presenciais também precisamos né os órgãos precisam definir rapidamente quem serão os gerentes de programa do PPA 2024 e 2027 isso precisa está definido até o final do mês quem são esses gerentes de programa e na verdade até o dia 24 porque a gente precisa que esses gerentes de programa do PPA 2024 e 2027 eles participem das capacitações como vocês já sabem o preenchimento do diagnóstico setorial vai até o dia 28 de abril então avançando aqui a gente tem como estão organizadas as nossas turmas quais são as secretarias que foram agrupadas essas capacitações serão presenciais aqui na Secretaria da Fazenda e Planejamento então a gente tem seis turmas divididas de acordo com esses com os nossos instrutores a Cassiana a Luciana e o Renato e aqui eu já aproveito para falar que assim cada modalidade de capacitação ela tem ela tem as suas vantagens e desvantagens então por exemplo com essa capacitação virtual que está se encerrando agora a gente conseguiu difundir para a maior quantidade de pessoas possível assim essa metodologia do orçamento por resultados todas essas metodologias de planejamento por outro lado se o se essa modalidade presencial ela nos limita em termos de espaço que a gente sugere aproveitem aqui para fazer conexões tanto com os técnicos que acompanham